e conhece o potencial para as bibliotecas de ensino superior destes novos serviços e espaços de experimentação, makerspaces. Será a partir deste momento, Suzana, podemos começar a gravar? Sim, pois agora. Ok, muito obrigado. Vamos dar assim, vamos a abrir o nosso workshop online, já aqui de uma forma participativa. Nós queríamos ter feito isto desde o início, e, no entanto, as pessoas vão se ligando aqui ao nosso workshop. E começaremos, no entretanto. E já vamos aqui, obtendo aqui as respostas e a visão dos participantes. Vejo aí algumas pessoas com a câmera ligada, podem desligar, nomeadamente a Maria Helena, talvez não se tenha percebido que tenha a câmera ligada. Portanto, mantenham sempre as câmaras desligadas e o microfone no momento em que haverá debates e, assim, poderemos ser chamados a ligar as câmaras e vamos manter aqui. Ok? Muito obrigado aqui pelas vossas respostas. Continuam aqui. Procurando responder a esta pergunta, se cada um de nós reconhece o potencial para as bibliotecas de ensino superior destes novos serviços e espaços de experimentação, dos makerspaces que vamos hoje aqui debater, as experiências, os desafios. E é interessante aqui verificar que há aqui, até agora, esta pergunta do mais ou menos. Tenho dúvidas e preciso de mais informação e, portanto, é bom. Estão no sítio certo para estas duas horas e meia próximas, três horas do workshop. Muito obrigado por se juntarem e por estarem aqui a responder. E, portanto, vamos mantendo aqui esta resposta aqui, esta pergunta no ar, para abrilhantar aqui esta nossa abertura e poderá ser interessante também para guiar um pouco o nosso workshop nos próximos minutos, enquanto aguardamos aqui este arranque. Ok. Eu não devia ter dito, falado aqui no destaque à pergunta do mais ou menos, porque ganhou agora a dianteira ainda mais destacada. Mas pronto, estamos aqui já com 95 respostas. Vão respondendo, está bem? Temos muitas pessoas ligadas, vão participando. Portanto, vão a menti.com e depois no vosso telemóvel ou no vosso browser e põem este código 51943 e vão respondendo esta pergunta. Nós teremos mais dois, três momentos destes em diferentes partes do workshop e agradecemos aqui o vosso contributo para este menti para termos aqui uma perspectiva das opiniões gerais sobre os nossos participantes aqui neste workshop. 26, 2041, dizem que reconhecem mais ou menos este potencial, estão com dúvidas e precisam de mais informação. Vamos ver se os dois momentos principais aqui do nosso workshop nos servem a este propósito. e também se aqui o sim, a minha biblioteca já oferece este serviço, o que é bom. Vamos também poder ouvir experiências e pode ser que também haja, que alguns de vocês possam partilhar esta experiência. Reconhecem também o potencial, mas parece difícil de implementar. E pronto, há aqui alguns que no quadro atual não é prioridade e que é verdade que em alguns casos, pela dimensão, pela organização, pela estrutura física da biblioteca pode não ser possível implementar. Apesar das pessoas poderem gostar de querer implementar, pode não ser possível. Ok, já vamos com 107 respostas, muito obrigado. E também tem tentado aumentar o número de participantes. Eu acho que está na hora de nós começarmos, Suzana. Vamos voltar aqui daqui a pouco, antes de arrancarmos para o keynote. Temos aqui uma outra câmera ligada. Não causa assim muito ruído, mas talvez as pessoas não se deiram a perceber. Ok, muito obrigado aqui pelo vosso contributo. Vamos então arrancar com este workshop. Muito obrigado a todos por se juntarem. Já estamos ligados mais de 180 participantes. Esperamos, de certeza, mais de 200. Muito obrigado. A facilidade que nós temos, que hoje encontramos, para nos ligarmos nestes ambientes online, são extraordinárias. Infelizmente gostávamos de estar a fazer este workshop presencialmente. Estava previsto, precisamente para esta data, a ser organizado na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que contaríamos com o seu apoio, mantivemos o seu apoio. E, portanto, estamos a realizar agora esta edição online deste workshop, esperando que possamos realizar ou uma segunda parte do workshop em edição online, ou uma segunda parte do workshop na edição presencial. E, portanto, vamos então abrir, depois destas boas-vindas, e já temos aqui verificado, vamos só aqui, então, abrir o workshop com uma abertura, vá lá, de curta oficial, deste workshop, que é da responsabilidade da BAD, da Associação Portuguesa de Botecários Arquivistas e Documentalistas, através do seu grupo de trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior, que promove este workshop. e também ao professor José Moura para se juntar a nós aqui com a câmara e para fazermos com os três webcams, para quase que estarmos sentados numa mesa da abertura do workshop. E muito obrigado por se juntar. E eu dava a palavra à Suzana e depois ao professor José Moura, mas começaria a Suzana como representante do Conselho Diretivo Nacional da BAD. Bem, boa tarde. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença e o interesse. tem sido incrível ao longo destas últimas sessões a quantidade de inscritos que temos tido nestes webinars. Hoje são bem mais de 200. Espero que estes problemas na sessão não dificultem o acesso. Queria agradecer o vosso interesse. E apesar de estarmos neste momento em que estamos todos com muito mais disponibilidade para assistir a webinars e para assistirmos a formação online, espero que quando regressarmos àquela normalidade, que agora toda a gente diz que é a nova normalidade, que se continuem a participar, que continuem a aderir a estas iniciativas da BAD. A BAD, como diz a nossa Presidente, somos todos nós e, portanto, só todos juntos é que conseguimos levar a associação ao nosso objetivo. Portanto, não esquecer que agora estamos em casa ou nas nossas bibliotecas e sim público e que temos esta disponibilidade, mas que daqui a uns meses estaremos novamente por aí fora, não é? E a poder participar em ações e estarem atentos, porque estes workshops e estes webinars que o Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior tem feito, nós fazemos com muita regularidade, portanto, não é só agora que estamos neste período que o fazemos. Estarem atentos a isso e ao trabalho, do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior e não só se tiverem outros interesses, como também temos aqui participações de colegas de bibliotecas públicas a partilhar as suas experiências, provavelmente também haverá aqui colegas das bibliotecas públicas, portanto, isto é para todos os colegas que estão presentes, convidá-los a participar, a participar com a associação. Em muitas destas iniciativas, como vêem, não é necessário ser associado, mas é muito importante ser associado, porque que força é que nós temos, que voz é que nós temos, se nós somos apenas 500, não é? Quando nós sabemos perfeitamente que somos muito mais centenas de profissionais de bibliotecas e arquivos, e só com essa representação é que nós conseguimos a ter voz, e portanto, para nos fazermos ouvir, temos que ser um número simpático, o nosso objetivo na associação era chegar aos mil, ainda estamos um bocadinho longe, mas era simpático que fosse de profissionais, porque a nossa associação é uma associação de profissionais de bibliotecas e arquivos e documentação, não é uma associação de associados coletivos, é uma associação que é suposto ser de associados profissionais, portanto, pensem um bocadinho nisso também, e pronto, e espero que gostem do workshop de hoje, tenho a certeza que sim, porque os nossos convidados são muito interessantes, e pronto, é isso, e bem-vindos. Muito obrigado, Susana. Obrigada. A sua palavra agora ao professor José Moura, que representa aqui o que seria o hoste do evento presencial. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com esta mesa, virtual, mas de qualquer maneira sinto o calor humano, por consertar isto. Muito obrigado. Está claro que agradeço muito deixarem-me dar umas palavras de boas-vindas neste segundo workshop das Bibliotecas de Doença e Inso Superior, e o tema é aliciante, como todos sabem, novos espaços e estratégias para a aprendizagem, fluência digital e experimentação. Eu penso que as Bibliotecas de Doença e Inso Superior, ou proporem este workshop, procuraram, no fim, ser catalisadores de mudanças, e que essas mudanças podem ter a nível do ensino, da aprendizagem e desenvolvimento de competências, mas querem inserir novas tecnologias, quer dizer, o mais importante é a inserção dessas novas tecnologias. E como compreendem para nós, que seríamos os hostes ou a instituição de acolhimento virtual, para nós é um tema que se enquadra cirurgicamente nas apostas da Biblioteca da FCT Nova, porque há muito tempo nós nos chamamos a nós mesmos de biblioteca para lá dos livros, e sem decorarmos o papel fundamental das bibliotecas, nós temos procurado adicionar valências que envolvem formação, partilha, e vivências para os públicos que nos visitam, e promover conhecimento, mas também cultura em várias vertentes. E ao longo destes 14 anos, no fim nós estamos promovendo, e temos vindo a promover e dinamizar projetos que tentam atrair docentes e não docentes, e em particular as comunidades envolventes, que para nós são muito importantes. Para nós, e tem a ver com todo o tema deste encontro, uma etapa decisiva de mudança para nós mesmos foi a instalação do laboratório de fabricação, o FABLAB, que está fisicamente ao lado da biblioteca, e que reúne, vão ouvir falar deles, mas há cinco pilares fundamentais nestes laboratórios de fabricação, e que permitem a pessoa fazer ela própria, há aqui muitas palavras-chave, são muito utilizadas nestas coisas de fabricação, é o do it yourself, and you do almost everything, ou seja, a gente é que faz, não há intermediários, procuramos criar, e ao mesmo tempo sentir aquele poder de que podemos fazer quase tudo. Isso é muito importante quando sentimos isso. E o FCT, FABLAB, do Campos da Caparica, já tem quase quatro anos de vida, porque assim dá uma experiência já que pode ser partilhada, e foi um desafio que só foi possível com o apoio da Embaixada Americana nos Estados Unidos, neste caso, porque a nossa biblioteca, como há as seis bibliotecas no país, pertence aos chamados American Corners. E também é fundamental perceber que nós estamos inseridos num campus universitário, é um FABLAB diferente, está num campus universitário, e está claro, recebemos muitas propostas de ciências fundamentais, projetos aplicados pelos nossos académicos, mas nunca deixarmos de olhar com atenção para outros serviços complementares, que podem ser também muito úteis, e não descuramos mesmo, porque não, aqueles que são lúdicos, ou que são desafiantes. Porque é esse o papel, o FABLAB deve estar inserido na procura que as pessoas têm para novas metodologias. E nesta procura temos abrido o FCT FABLAB, a porta do FABLAB, não só ao campus, mas também de uma forma gradual e integrada, a vários públicos, especialmente as comunidades escolares e académicas e locais, e também numa visão, marcadamente, eu diria inclusiva, e de aprendizagem ao longo da vida. Essa é a grande preocupação. E envolvendo várias faixas etárias do ensino, desde os pequeninos, desde os 8 aos 80, conseguindo, é a nossa ideia. E entretanto, este espaço é engraçado, porque além destes públicos mais habituais, e trazer ciências, como a Química, o Ambiente, a Medicina, a Física, a Matemática, etc., querem utilizar todo este espaço, não estamos no fim inseridos num campo de Engenharias, mas de qualquer maneira, têm aparecido comunidades muito interessantes. Artistas, por exemplo, que procuram realmente essas novas tecnologias, e fazem, por exemplo, nós temos uma componente forte expositiva na biblioteca, eles conhecem a biblioteca por um espaço expositivo, mas percebem que há toda a ferramenta que se podem utilizar na sua criatividade. isso também ser importante. E por conseguinte, só para terminar, eu queria vos dizer que nós, devido a esta grande afluência de público, em certa altura, sentimos que estávamos nos limites de operacionalidade. Não podíamos fazer mais com os espaços que tínhamos. Tínhamos uma pressão muito grande para a utilização do espaço, e além disso, também temos um curso muito intenso de treino das pessoas que trabalham nestes assuntos, que é a FEB Academy. E por conseguinte, esta pressão permitiu que nós alargássemos o espaço, e foi uma boa notícia, que vos transmita, em agosto de 2019, foi possível alargar o espaço. Agora estamos muito mais confortáveis para trabalhar e para formar simultaneamente. Por conseguinte, esta experiência que tem vindo a decorrer ao longo de quatro anos, tem sido extremamente gratificante. Teremos todo o gosto em partilhar convosco o que se passou. E para terminar, o que eu vos desejo é um dia extremamente produtivo, e eu espero, antecipando um bocadinho, que em breve, entre aspas, em breve, nós vamos estar pessoalmente, todos juntos, a falar destas coisas quando voltarmos a uma normalidade que, sinceramente, muito desejamos, muito desejamos. E muito obrigado. E bons trabalhos. E muito obrigado. E também, eu agradeço muito a vossa coragem de manter estas coisas em Zoom, etc. Eu já estou feito aos Zooms, mas pronto. Mas é muito melhor em presença. Olhos nos olhos. E muito obrigado. Muito obrigado, professor. E muito obrigado por esta introdução ao tema. a introdução ao tema está feita. Estão lançados os dados aqui de discussão do tema. E muito obrigado pela disponibilidade da FCT da Nova para ter acolhido, originalmente, este evento presencialmente e por continuar disponível para acolher este evento e por, através também do apoio do American Corners, poder também organizar este evento e trazer, no caso, uma especialista norte-americana para conversar connosco. Ela estaria presencialmente, está connosco online. Então, eu sei que Jenny já está conectado. Então, Jenny, você apresentação vai começar em 5, 10 minutos. Então, estamos na sessão abertura, então, estamos um pouco tarde. Mas, nós vamos começar. Então, eu estava dizendo obrigado ao professor José, professor José Moura, porque a ideia original era ter você em um evento de face-to-face e, infelizmente, não era possível. Então, vou continuar. eu vou falar em português agora, Jenny, e depois, nós vamos começar a sua sessão. Ok. Muito obrigado, professor, por esta disponibilidade e, portanto, obrigado também por introduzir o tema. Eu só queria dizer aqui em nome do grupo de trabalho, portanto, dar boas-vindas a todos e dizer que esta é mais uma iniciativa. Gostávamos de destacar aqui que a ideia dos workshops é nós focarmos em alguma coisa que seja bastante prático. O que é que nós resolvemos há uns anos a esta parte fazer em termos de atividade do grupo de trabalho em termos de eventos? A parte de outras ações que nós temos que nos parecem muito importantes, como os webinars em termos de formação, o programa de mobilidade que nós temos investido muito esforço em dinamizá-lo, o desenvolvimento do diretório e de outras atividades deste género, em termos de eventos nós achámos que era importante ter o encontro das BES, um encontro onde nós partilhamos experiências, refletimos sobre assuntos e então este encontro nós fazemos-lo de três em três anos e neste espaço, entre os encontros de três em três anos, organizarmos uma sessão sempre nos congressos da BAD, que são eventos para todos os profissionais dos arquivos e das bibliotecas, e no entretanto havia um ano em que nós não teríamos um evento importante para nós, não precisamos de fazer coisas importantes todos os anos, mas pareceu-nos significativo mobilizar as pessoas, o que é que nos parecia fazer falta? Um evento que fosse, que pegasse em determinadas áreas que nós temos que trabalhar, mas em que temos de ter uma abordagem muito prática, um sentido muito prático de fazer algo acontecer, e para fazer algo acontecer resolvemos começar estes workshops. E o primeiro workshop foi dedicado aos indicadores estatísticos e agora este é dedicado a este aspecto dos makerspaces. E o facto é que o primeiro workshop dos indicadores estatísticos fez algo acontecer. Este mês de maio, e esperemos que seja no mês de maio, se não for no mês de maio, será na primeira semana de junho, nós vamos apresentar e vamos propor-vos os indicadores estatísticos para as bibliotecas de ensino superior de Portugal, que foram trabalhados neste workshop, que foi a primeira vez realizado em 2017, discutimos a possibilidade de haver indicadores estatísticos. Depois, mais tarde, nós fizemos um piloto com algumas bibliotecas sobre a aplicação destes indicadores e agora, por causa deste trabalho que foi iniciado no primeiro workshop das BES, nós estamos em condições de propor indicadores para Portugal e das bibliotecas portuguesas começarem a usar os indicadores. Portanto, os workshops são para isto e é este tema que nós temos aqui a trabalhar. E este tema resulta também de um trabalho que tem a ver com as recomendações que nós também estamos a apresentar. eu vou aqui abrir a minha aqui para apresentar também as recomendações Elas já estão aqui em... Vou só aqui abrir uma pasta. Peço desculpa que eu pensava que tinha as recomendações abertas. Mas este tema que nós estamos aqui hoje a trabalhar é precisamente um trabalho que nós queremos fazer que vem detalhar e que vem desenvolver as recomendações que nós queremos trabalhar para Portugal. Uma das recomendações precisamente trabalha esta questão dos makerspaces. E agora em cinco minutos apresentar-vos as recomendações que já foram discutidas publicamente e que acabam de ser publicadas. Foram publicadas como forma também portanto de representação deste momento não é? De marcar este momento deste workshop publicámos as recomendações que podem ser acedidas neste DOI e que alguns dos colegas do grupo de trabalho poderão partilhar aí no chat. E são as bibliotecas as recomendações para as bibliotecas de ensino superior de Portugal que nós já discutimos há 15 dias. Demos aqui um período de discussão pública e de sugestões melhorámos as recomendações nos últimos 15 dias e publicámos precisamente antes deste workshop as recomendações finais. Não as vamos aqui apresentar em detalhe fica o link para vocês usarem acederem a estas recomendações que têm dois grandes objetivos mobilização e definir eixos de intervenção. Mobilização dos profissionais nós fazemos o nosso trabalho nas bibliotecas estamos motivados para o trabalho que fazemos nas bibliotecas mas é sempre interessante quando num coletivo nos mobilizamos em torno de objetivos comuns de ideias comuns para trabalharmos para trabalharmos em conjunto e portanto é isto que procuram fazer as recomendações nós estamos a apresentar 12 recomendações que procuramos que sejam trabalhadas pelos profissionais desenvolvidas nas instituições como oportunidades de inovação nas nossas bibliotecas como oportunidades de atualização dos profissionais e com objetivos comuns que nós possamos também envolver os responsáveis das instituições de ensino superior e também de bibliotecas podemos integrar também aqui as bibliotecas de investigação e portanto com isto estabelecer um conjunto de prioridades um conjunto de eixos de intervenção que nós consideramos que são prioritários não estão aqui nestas recomendações todas as áreas que as bibliotecas devem trabalhar não as bibliotecas devem continuar a fazer o seu trabalho nem todas as áreas que são essenciais e áreas tradicionais e que continuam a ser o nosso core do nosso trabalho mas há determinadas áreas que nós devemos trabalhar porque elas são essenciais para o tempo que vivemos ou que são desafiantes para a atualidade ou para o que nós nos queremos perspectivar daqui a alguns anos e portanto são estes eixos de intervenção que nós devemos propor para que possamos trabalhar basicamente são 12 recomendações distribuídas por quatro vertentes por quatro áreas que são estas as quatro áreas que são o apoio ao ensino e à aprendizagem três recomendações sugeridas para esta área três recomendações para o apoio à investigação depois uma área mais abrangente e focada nas organizações e nos profissionais do desenvolvimento profissional e organizacional e umas últimas três recomendações para a área que um chapéu mais amplo que designámos de redes cultura e património portanto são 12 recomendações que visam trabalhar estas áreas gostava só aqui de ficassem no vosso ouvido para aqueles que ainda não as ouviram ou leram que para o apoio ao ensino e aprendizagem nós queremos trabalhar um reforço das competências em literacia de informação e depois cada recomendação nós propomos mais alguns detalhes um plano de ação promover a fluência digital e o uso ético da informação precisamos trabalhar nesta área nos próximos três anos e a dinamização de espaços de aprendizagem experimentação e criação de conhecimento o que estamos já a fazer com este workshop a trabalhar estas questões dos makerspaces para a área do apoio à investigação capacitar para a ciência aberta é uma das linhas prioritárias que nós consignámos nestas recomendações viabilizar iniciativas editoriais e a publicação científica e académica que as bibliotecas sirvam de apoio neste domínio e consolidar parcerias estratégicas no apoio à investigação para o desenvolvimento profissional e organizacional nós temos uma recomendação relativamente ao fomento do potencial inovador e do valor social e educativo das BES investir na capacitação dos profissionais e assumir o potencial de pioneirismo tecnológico para cada uma como eu disse existem pontos e linhas de ação mais detalhadas e o último pacote de recomendações das redes cultura e património prevê assegurar a preservação e difusão do património e a herança cultural e científica perceber também que todos temos uma responsabilidade aqui estimular a oferta cultural e científica integrada e participar ativamente em redes de cooperação institucional e parcerias sociais o objetivo deste workshop não é hoje aqui apresentar detalhadamente as recomendações é só vocês saberem que elas estão publicadas vocês podem aceder naquele link a um pdf que é este aqui vocês veem aqui que tem o resumo das recomendações e depois o detalhe de cada recomendação por favor acedam acho que o link já estará aí a ser partilhado mas o que nós vamos querer fazer é que todos nós a partir do grupo de trabalho a partir de cada um de vocês possam divulgar estas recomendações nós vamos apresentá-las a um conjunto de organismos de tutela e de responsabilidade sobre as bibliotecas além de conselhos de reitores conselhos de presidentes de politécnicos associação de universidades privadas também muitos dos reitores vão-se recebê-las diretamente e dos presidentes etc e depois queremos trabalhar as recomendações por exemplo estamos a trabalhar aquela tal terceira recomendação do apoio ao ensino aprendizagem hoje aqui e com a organização deste workshop portanto vamos querer dinamizar alguns eventos alguns workshops alguns webinars uma série de webinars concretamente que vamos querer trabalhar alguns componentes das recomendações e mais tarde vamos querer também estudar a aplicação de algumas dessas recomendações nas bibliotecas com alguns casos de estudo por favor acedam às recomendações façam um download divulguem-nos pelos vossos colegas leiam-nos reflitam criticamente individual e em grupo nas vossas bibliotecas espero que elas sejam mobilizadoras de um conjunto de ações prioritárias que podemos fazer em Portugal para continuar a mostrar o valor importante das bibliotecas de ensino superior basicamente era isto que tínhamos aqui para apresentar nesta sessão da apresentação e da abertura deste workshop agradeço muito à Suzana Lopes em representação do Conselho Diretivo Nacional da BAD e ao professor José Moura pelas palavras e pela introdução ao tema que foi excelente e portanto vamos agora começar o trabalho com o keynote e depois com uma mesa redonda o que é que nós quisemos trazer aqui para este workshop uma experiência alguém que está no terreno há alguns anos e que já tem uma experiência acumulada e um saber técnico que nos pode ser muito útil de outro país dos Estados Unidos e depois pegar em cinco casos portugueses e perceber o que é que tem estado a ser feito não na perspectiva de nós contarmos apenas o que é que cada biblioteca faz com estes espaços de experimentação e multimédia mas um bocadinho como é que foi o processo que é que eles aprenderam e que desafios é que houve para implementar estes espaços que é para depois conseguimos contribuir aqui para um debate interessante eu vou passar a palavra à Suzana para apresentar aqui a Génie para moderar esta sessão da Génie mas gostaria de também de antes só verificar aqui como é que está aqui a nossa resposta ao Mentimeter para termos uma noção de como é que nós estamos aqui a refletir sobre isto e o facto é que nós vemos que muitas pessoas e quem quiser responder a este Mentimeter pode fazê-lo acedendo aqui a menti.com e colocando o código e respondendo à pergunta qual é que é o potencial que reconhecem aqui nesta que se reconhecem potencial neste tipo de serviços e portanto há aqui uma maioria de pessoas que quer hoje perceber o potencial tem dúvidas mas precisa de mais informação e portanto vamos a isso Suzana passo-te a palavra e desejando que tenhamos todos uma boa sessão a qualquer momento ponham questões no chat nós vamos tentar fazer sempre o track das questões no chat e portanto as sessões continuaremos aqui a desenvolver a sessão e depois ao longo aqui da tarde está bem? Muito obrigado e agradeço também não posso também deixar de agradecer já ao caso do American Corner já tive a oportunidade de agradecer mas também vamos dar a palavra à Sol Equip daqui a pouco mas também agradecer o apoio que deu para este workshop mesmo sendo online quiseram associar-se e apoiar este workshop daqui a pouco vamos ouvir as palavras deles também e vamos avançar então para a sessão do keynote Suzana Obrigada Pedro então agora vou passar para o inglês para o nosso convidado so hello Jenny once again thank you for joining us in our second workshop for academic libraries it's a pleasure to have you with us I will introduce you to our colleagues and after your presentation we will have 20 minutes more or less for Q&A I will be taking notes for the questions that may come up in the chat box so in the end I will make all the questions in English hopefully and so now I'm going to present you to our colleagues in English also so that you feel included okay so Jenny Wong-Welch is a STEM librarian and director of BuildIT I hope that I'm saying this right I think it's BuildIT makerspace at the San Diego State University she is also an information literacy teacher a mentor a problem solver a learner and among other things a soccer player and a dog lover I love this a dog lover so her presentation is titled Everything is Awesome Building Collaborating and Learning in a Library Makerspace and agora em português podem colocar as vossas perguntas todas no chat podem colocá-las inclusive em português que eu posso depois traduzir e fazê-las no final portanto sintam-se à vontade para colocar questões and thank you again Jenny for taking part in this workshop let's see if we can share maybe it's a good idea it's a good idea to share if you also present this mentimeter that we did oh okay so this was a mentimeter that we did just before we started the workshop in the opening during the opening so yes we asked our colleagues if they recognize potential in having makerspaces in academic libraries and so the first the first answer is yes and my library already has this service the second question is yes but it seems difficult to create something like this and more or less but I have doubts and I need more information and that's why they're here 41% said they need more information and the fourth question is it's not a priority and the fifth question is it doesn't suit my library so I guess that 41% are here just to know more and to learn from you so let's hear you let's see if you can share the screen and thank you again for joining us yeah well thank you for having me I really wish I was there to see your faces in person but this will have to do so as she said my name is Jenny Wong-Welch I am the STEM librarian at San Diego State University let's get started so the foundation of implementing a in your case you guys call it higher education library academic library makerspace so I want to give you a little background first I actually my dad is electrical engineer and he does research and development for the Navy and so he always had a facility where you can make and create for instance the photo on the bottom is my dad's garage so we always had tools and stuff around and it was sort of instilled in us to just try something out and build so then about 10 years ago when makerspaces started to appear and tech shops and fab labs we actually would tour the country so if we were in a new city we would go to the local makerspace and check it out and see how they were running their facility what services they offered how they did their membership and it came between like community makerspaces where you pay a fee to library makerspaces to academic library makerspaces just the whole gamut so from there I really sort of learned and discovered how these places were building their services as it sort of grew so this has been for the past 10 years now at least so that's sort of where my foundation comes from all right let me actually get rid of all your faces so one of the big things that founds our work in the united states is the american library association and one of their first bill of rights that we sort of aspire to is the fact that books and other resources should be provided for the interest information and enlightenment of all people of the community the library serves now historically this has really been books or journal articles but then it kind of moved to computers and internet access and now we're at a stage where it can include maker resources and making and the ability to create not just from textual knowledge and photos but from tools both physical and digital so this is our space we actually called it build it build it is what we call it for short it was established five years ago it is a library space and a library service so it's a highly visible space that is on our ground entry floor this is sort of a time-lapse of the typical Thursday the philosophy behind our space is build it as a student-run maker space designed to foster creativity and innovation we provide the infrastructure such as the tools and the knowledge and expertise to help students learn how to use the technology to bring their ideas to light it is open as we are in a library open to anyone on campus students staff or faculty and anyone of any subject so it's not just engineering or the sciences it could be English art really anyone who has ability to be on campus so I think this is going to run for a while you can see it's sort of it's a very long time lapse and so this is looking out and you can see in the big background that wall of windows is looking at our main quad area so we are extremely it's sort of like a storefront it's highly visible we don't have a door that goes out but you can see us and it really is important sort of dragging people's attention to our space all right as I just said our space so our space is about 1200 square feet so it doesn't have to be huge it's actually a fairly small space all things considered one of the big things about the space and what I've sort of learned is you allocate the space for different uses so you can see sort of in the center is our study space you need the time to sort of be away from the tools to sit down and create or socialize or study those tables are movable so we can change the layout of them currently it's set up in this sort of U shape sometimes there are three parallel tables to create rows we have a front desk which is really important to sort of greet people and walk them into the space and sort of acknowledge that they're there and kind of guide them into what is build it why are we here we have a large craft table it's very important to have supplies so that they can be inspired and be able to use stuff we have a teaching area one thing about this space is actually it is a converted computer lab so all of the power outlets are actually on the east wall so we probably have about 40 power outlets on the east wall and then all the rest of the walls don't have as many or any outlets at all so that really limits where our electronics end up yeah so it's just really oh and we have VR and one of the nice things about it is because it was a sort of computer lab there's a projector in the center of the room and then a screen in the front and that helps create sort of empty space for us to be able to do VR interaction and have a play area and not be taking up anything our equipment so as you heard it is what we call build it to make it easy but it is actually IT and it represents information technology and that is sort of centered on what type of equipment we offer in our space so our equipment is more of an entry point to get people to understand what sort of machines and supplies and technology is in there it's not meant for large-scale production like we really discourage it it's just sort of to learn the principles of how to use this and sort of design and create for that process and then if you want to scale it up you need to go to a different facility that really is because we are a library we have to acknowledge that which limits what we can have in our space for safety reasons as well as knowledge of skill to use the stuff and of course cost is a big thing you know people make careers out of being a machinist we're not expecting people to become a machinist out of our makerspace it's just sort of teaching them basic how do we do and create okay another big part is so in the background of that photo is a stratasys 3d printer and this is our free isn't always free so this was a donation that we accepted but basically the service contract on the machine had run out so if we wanted to actually so the item was free but if we wanted to run it and sustain it it was going to cost us $5,000 a year for a service contract and so it was really not within our interest to pay that much money for a piece of equipment that was extremely old also the makerspace has provided us the opportunity to revive old technology and I'll get into that in a short bit what's really unique about our space is sort of this discussion of the equipment do you use open source versus vendor products this is a conversation you really have to think about if you use open source that means you are required to maintain there's little to no service contracts which is easy for a library because we don't really deal with that so much like we deal with our printers maybe our actual paper printers but we don't have service contracts where people will come in and fix the equipment for us and then also learning the skills and software that kind of transpires across all of them so the one that's there that's out offline was our first 3D printer it was MakerBot Replicator 5th Generation it was proprietary software so you can only use that and eventually it just kind of died and there was no way to fix it unless you sent it back to the company and they sent you a replacement part versus the other one you see there is a Rostock Max and that is a student assembling it from a kit so he's really learning how the machine works which is helping him learn how to actually program and function the manufacturing of the actual equipment as well as how to use it so now he knows when something goes wrong what needs to be fixed and what could be fixed the only problem with that instance is now that I have one student who knows what happens when they graduate and they leave who then has to maintain this piece of equipment and then a big part is software licenses do you purchase software for the space yes or no do you use open source we use Kira for 3D printing specifically which is a great open source slicing software that helps us sort of use one piece of software across all of our 3D printers instead of having a whole bunch of different slicing software you have to know which printer you're using and such okay so this is a laundry list of what we have in our space there is much more I kind of did a summary I think the big one is we started with 3D printing that was our first sort of piece of equipment in software so we've gone through quite a bit of 3D printers those are just a few there we have 3D scanners some CNC tabletop machines a digital die cutting machine sewing embroidery machines virtual reality headsets lots of electronics tools supplies and then there comes in our leftover technology before our makerspace started we actually had purchased a Google Glass in the library probably 3 years or so before I even started and the Google Glass kind of just sat in someone's office and had no use so it was an opportunity for us to take the technology and bring it into the public and let the students have access to it be able to play around with it and experience how they would use it it's still pretty old and it doesn't last very long but at least they can see it and it's sort of like cool and interesting alright so in addition to having equipment in your space it's really important to have tools and supplies really to one inspire you with ideas and opportunities I've always been taught you can't do without having so the main photo there is a hot mess it's our sort of summertime when we sort of disorganize and clean everything back up and put everything away in terms of supplies we have art supplies like paper and paints and string and beads and all sorts of thread all sorts of things and then tools just your standard hand tools screwdrivers wrenches pliers we have a power drill sand paper is also in there all sorts of things I'm pretty sure there's a list on our website and then a really big part so the hardest part is actually having examples of what you can do in the space so I've actually had to tell students to specifically make something to show other people what we can do in the space often when people create something they want to take at home so then it doesn't stay and that's really hard to then sort of inspire others of what they could do when you see sort of a 3D printer you don't really understand what's possible and then giving them an example helps them kind of connect oh I can make this with this machine okay I want to make that our funding so it really doesn't take much and I'd say this is not the case for everyone but I started the space with the university grant that was just under $12,000 we only purchased equipment with that money so it was just meant to spend on 3D printers and tools and I think we also got some 3D scanners with that money we ended up using leftover furniture throughout the library so it's sort of a hodgepodge of different pieces of furniture which is alright it doesn't have to be this spanking new brand fancy space it could just be something that looks sort of like a lab a workshop we didn't renovate the space as I mentioned it was a computer lab they just sort of moved the computers out and we moved our stuff in so we still have the old gross carpet stains on it which was fine for us too because we were going to be really messy in this space and it was really easy to not have to maintain clean carpet and just accept like this is what we have another big part of that money was there was no funding for staff so I really just started the space on my own out of a personal interest I think I'll get to a few slides and I really haven't explained how we actually started and then currently so we've been going on for five years now we do have an annual budget of $8,000 originally that was actually a little bit too much money we only bought supplies for like filament for 3D printing and such but now I'm starting to realize technology kind of goes out within five years we get five years max it's really more like three years out of our equipment and then we have to buy new equipment so that money is used to buy new 3D printers new CNC machines new sewing machine as they sort of come out with a newer model and our models die off it's easier just to purchase a new one versus fixing a whole one and we also have money for student workers that typically pays about that's per semester I should say that pays about two part-time students so they work about 20 hours a week and then now we do have a staff member and it pays for well I also get paid so our staff so our staff is unique we are combined of student volunteers or interns student assistants who are student workers who get paid one staff member and myself and so this is just a handful of their faces over you know this is past and current they don't all work in there at the moment typically we have about let's see about 12 student volunteers a semester and we've had about five to six student workers so typically there's about 20 of us on staff okay so this is an interesting concept which I highly encourage when you're starting off your makerspace so as I said I started the makerspace with that small amount of money and myself it was just myself and the makerspace is not my primary role I'm actually really just a subject librarian to the college of engineering so the makerspace was something that I grew out of my idea and I had no support for staff and I did a workshop on 3D printing and the students were really excited about it and they wanted access to the printers they wanted to be printing themselves and I said okay if you want personal you know you want to touch and play with this the deal is you need to volunteer three hours every week to staff the space so it's not just your printer you can help other people use the printer and that sort of has been wonderful because it has created this community of users so I have we call them master builders they're mastering their skills as they said they work three hours a week they are in three different roles so it's a very structured volunteer system or I'm starting to realize it's more of an internship an unpaid internship but the first part is they sit at the front desk one of the biggest things about a makerspace is to be it's so new and slightly novel and intimidating so a good role for a library is to break down that barrier of intimidation to this technology and to bring people in and welcome them so that's really what the front desk student serves as they're supposed to sit there and welcome anyone and make eye contact and really be present for whoever walks in the room and be open to any questions and help describe what the space is and encourage them to get involved the 3D print manager we run a 3D print service where people can submit requests online and we'll print it out for them the manager is responsible for running the queue and then generalist so it's not just they're not just there to work for me their generalist hour is actually for them to learn themselves so I give them an hour of their volunteer time to learn how to use the equipment to actually use the equipment to build something it's sort of an opportunity to encourage them to you know use stuff to get involved and get that hands-on experience in return for volunteering they get after hours privileges to the space so we typically close at five or six depending on the day and they're allowed to be in the room until the library closes at midnight so they have six hours during the evening to just be in the space on top of that is they get longer print time so our 3D print service provides three hours max of print time per week and a volunteer can print more than that if they would like over five years I've had 141 students volunteer and it's not just one semester it's typically over years that they're there with me you can see the majority of them are mechanical engineering majors a large percentage of them and then electrical engineering comes after that so it's mainly the engineering that makes up the good chunk of the students but we do have a good variety so I've mentioned art and we've had English and a jazz major all the way down to math and physics so it's really just an opportunity for anyone to volunteer I should say for the master builders my only expectation so in order to be a master builder is just to have interest in the space and to be willing to work three hours so I teach them all the skills they need to use the equipment and to manage the roles that they're in they are not expected to know anything when they show up to give you an idea of our services of the makerspace I mentioned the 3D print request online so they can request prints up to three hours it is free that is why we limit it to three hours you can see over time it really sort of peaked at one point and it's sort of teapered off as the years have continued this has been because we've kind of shifted away from we'll print for you to you print for yourself there is no learning being done when I print something for you so I really try to encourage them to you print it yourself and it really gets them to understand how much time and labor goes into printing a part and they can quickly do the sort of design manufacture repeat see where your problems are versus if I do it for them it's a real breakdown and sort of that learning process and that's not really what we're here for to just print something for you it's more about you're in school to learn another part of our service is how you actually get access to our space so anyone who's in the room is required to attend orientation session these are provided by me typically and they're the opportunity to sort of educate the students on what we have in this space and our basic safety principles so that I know if I walk into the space everyone has a simple understanding of what's going on they take a quiz at the end and that's how I understand if they attended the session and they were paying attention they are required to get a hundred on it it's very easy but it's really like do you know what our hours are what we have in the room and how to get help then so while libraries are about democratizing access to stuff one big thing is you can't just say here's a 3D printer go use you really have to train people to help anyone who has an interest in the printer use it so you know it goes from someone who already has one to someone who's just interested in it and training sort of equalizes that understanding of the machine so we offer training for machines it's actually required you have to attend a training session to then use the equipment I'll definitely discuss that later and then we have equipment reservations so once you've done training you can go in and reserve time to actually use the piece of equipment all right so let's get into a bit more of the philosophy behind our space and what sort of grounds the work we do so the big part is it was a grassroot deployment we started small that 1200 square feet room is actually our third location we started in just our open entrance of the library doing a workshop and getting the students interested in the stuff and then from there buying their interest and showing that the students want it they want that opportunity to gain access to the stuff and to learn so starting with them and then getting their support helped convince my administrators that this is something we really need to do and you can see at first I had a small budget and just left over furniture so it was sort of like let's throw a little bit and see what happens and if it grows and develops that's great if not we put a little bit of investment into it so we're not losing too much but let's just see how it develops on its own which then comes to this perpetual beta so we are constantly changing that's the big part of that furniture being able to move it around too it's constant change but it's constant change where I entrust the students are the co-developers you can see they started with that interest they inspired what we did and it was about them having me trusting them and what they want what do you want to do let's think about this together what you envision the space as well as what I can think of what our limitations are in terms of funding and safety and then hands-on engagement so this is really important and something I really believe in Daniel Pink or Dan Pink does this great TED talk and wrote this book and it's about what drives motivation and so everything in BuildIt is self-driven learning it's nothing that a professor has told them to go in there and learn how to do this or create a course assignment it is anything of their own interest and so I really believe in autonomy so I give them the freedom to do whatever you want in the space under certain principles of safety but it's self-directed you choose what you want to learn I'm not going to tell you what to do in here up to you and then mastery so that urge to get better at something that really is what harnesses in our students of something I want to learn this and then I want to get better because I made something and I don't really like it I want to try it again and make it better and then purpose so I'm really big on describing what the makerspace is and why we're here and how we are here to provide access to this technology to break down those walls so that anyone can do this and sort of have the opportunity to at least learn and engage with it and all my students understand that it's a big part of I want we understand why we exist here and we support it and we want to encourage it for other people and when you talk to them they'll say the same thing of why they are in the room and then going to that perpetual beta and grassroots it's the students they know stuff more than I know stuff so letting them teach each other is much more of a connection than me teaching them and sort of lecturing to them they're able to connect and sort of build relationships and understand who knows something and who doesn't and so we're really big on peer to peer instruction in the room all right so now the real sort of curriculum behind our space the information literacy and digital fluency the first one is as I said the curriculum so as I was saying they are required to go to these training sessions to then use the equipment so basically I'm saying hey if you want this I'm going to make you jump through these hoops before you can get there but that's leveraging the students interest so they're already wanting to learn so that's a big part of this but then I'm controlling how they have access to the technology but also integrating information literacy into their training so this is one of our training sessions for instance on 3D printing all the training sessions they review a slideshow that I've created it discuss the purpose of the machine how it's what we use it for parts material and the steps to actually use it properly and that's one part like that's great but then to actually sort of help the student understand what they're doing we do they are required to create something on the machine and it's something that we know within a certain boundary of how long it takes to 3D printing they're required to slice and 3D print a little robot for sewing embroidery they take a handkerchief embroider an icon on it and then sew that into a bag that's probably the longest create this item task they do and the creating is all hands on with the instructor showing them the steps and the learner following the steps as they go so how do I get information literacy into the trainings so as well as American Library Association we have the association of college and research libraries and that sort of directs what we do in the United States and our academic libraries and they have I should know the number I feel like they have a set sort of thresholds of what they say information literacy should achieve and one of those thresholds or goals or learning outcomes really is is authority is construction constructed and contextual and one way we teach this is through Thingiverse so we go through 3D printing slides and we also go to Thingiverse and we discuss how the fact that what you see on Thingiverse you have to decide if the creator is actually talking like it is a thing that you can create does the author of the item are have they created it if they haven't are you just looking at a model how will you know that if you invest three hours into printing this part it's going to turn out exactly as that picture so you have to go through and look at the comments and sort of investigate what this person is talking about are they an expert of this item what have other people printed it and then item printed and in use so that's one way we discuss authority and then also we talk about in our digital die cutting training how information has value that's another one of the thresholds and we go we use this website the noun project which provides creative commons icons as well as you can pay for them and they are required to download one of these icons that we then cut out on sticky and when you go to download it it literally will ask you to sign in and will you be purchasing this or using a creative commons license for it and if you are using a creative commons license for it you can use it for free but you must credit the author and so we have a discussion there of how this is the image that you can take but technically you're required to pay for it numbers of how many people have done what in our space so this has not been for the full five years we actually implemented the orientation training system probably about three years ago so we've had 840 people actually attend orientation so 840 people have access to space and then it just goes down there as a list 3D printing is our number one service that people or tool that people want to use surprisingly sewing machines have jumped up in the past year they were probably fourth on the list now they're second so sewing has become really important to the students and in each one of those trainings we do discuss different thresholds and it's not something where I say information has value I don't directly say that I sort of we describe about how it might have value and what's going on okay going beyond democratized access to technology and this is sort of something I really believe in our makerspace and why it should be in a library and especially an academic library so to give you sort of a step back here in terms of the United States education system we have a very structured system so from K through 12 there's really little time to explore subjects outside of like English and math and science and social science that's what we call them and you sort of are in these classes you just do what you're supposed to do and that's it you don't get to have free time as much and then quite a while ago before during President Bush the second Bush presidency they created this federal act that no child left behind and it basically said we had to do standardized testing to receive federal funding and if your school didn't test well enough you did not get funding so then it became this big push on doing these standardized tests but they're not placement tests for individual student achievement it's the whole school so there was less time of looking at the individual and more time of just we're treated as equals and you just go to your English class test well and that's it it's good for the school not good for the individual and then really university is the time when we explore what we want to learn so we enter typically you enter the university with somewhat of an idea of what you want to do but it's time that you discover a bit more of what your interests are and what your skills are and you enter higher education well they enter with the intention of learning something but typically our young students they are 18 years old at that time why do they come to school they do it because their friends are doing it they want to land their dream job they simply don't know what to do so it's sort of this default that they show up in but for whatever reason they need to be prepared for advanced learning and as I was just describing before in our younger sort of population we're told what to do we're told what to learn we're told to learn through the test and that's it and it's equal but then when you go to higher education you learn how to learn you're learning what you need to do to be self disciplined to regulate your own learning and what you want to discover and it really does sort of take this shift of being told what to do to now it's on you to do it so taking a step back in terms of our information literacy framework from the ACRL it's sort of integrating these abilities to reflect on the discovery and information to understand how information is produced and valued and how we use information to new knowledge the purpose of these skills is really to improve our learning and how we form a process to learn and it's really hard to sort of teach students these skills without one having direct contact with them without sort of stepping in there and talking to them frequently it's not something you can do one shot where you just teach it to them you walk away and you're like oh they know it now it's sort of something that has to be gradual and told them repeatedly but not as I mentioned earlier just saying information has value like that's great but how do you put that in context of what they're doing another problem with information literacy or well information literacy is the fact that you don't know it you don't know you're information literate you can't be like oh I remember that one instance where it happened and I knew I knew how to use information but you also can't unlearn those skills and so it makes it very difficult to convey this to new students on how you can identify what information literacy is and it requires us librarians to take a step back and think about how do we know what did we not know in that instance that made us understand this threshold or this concept now and now I can reflect on it and teach a student how to take back and understand that a bit more so how do I do that especially in the makerspace so one I'm a leader and typically in there for a very long time or a large portion of my day at least four hours I pop in frequently I get to know them and then I'm really intentional on reflection so while we might be carving pumpkins for Halloween that's great but what are the skills we're learning in the process and make them think about the image they used and why if you use this image it might be very difficult on this material to use it and did anyone else make this do you see someone who carved this on a pumpkin oh that one kid totally failed so how the making process translates to information literacy so throughout the entire making process we have to make information decisions the first one is can this be done can I actually make this whatever I seen on the internet image on Pinterest can I make that then where do I find this where do I find the material where do I find the tools what's needed to do that do I need a certain amount of money as you see how much does it cost and how much time I think the students often enter I want to make this without the understanding of how much time it's going to take to actually make that and do you really want to invest hours upon hours in printing off this little knick-knack or this hook that you can go buy at your local hardware store so as you can see the information decision there and the process is I have a need I want to do this where do I find information for this do I ask a colleague do I look at the internet do I open a book which is always a shock to students yes that actually exists in a book you can look that up too can I select the right information and then apply that information to the need I have and then how do I determine if my taking the information to my need and it did it work did I get the result I was looking for and reflecting on the process of started soldering that part in and I soldered it backwards now so now I have to undo it all or buy a new one so making them really think about what they're doing during this making process and how that translates to information literacy the maker space is a learning commons for quite a while now say 20 years we've been pushing libraries as these learning commons so instead of just this it's a collaboration it's a hub it's a connecting zone and it's sort of this lab and that's what the makerspace is so before you even throw in the equipment and anything it's this communal space that people gather and they sort of engage in similar activities it's formal or informal but they're there together and there's this shared interest but and so one of the big parts about our space though that's different from the learning commons is it's a shared interest but there isn't closed pockets you're all there together with this sort of common ality of what you're into and who you are I'm very big on you everyone should know each other we should know each other's names and at least how you're doing how's it going in our space and then as I was just getting without so you can throw equipment into the room you can put 3D printers and technology in space all you want but if you don't have a community who actually uses it and builds that personality around the space then it won't succeed and that's especially where the master builders come into play the fact that they bring the community to the space and it's the fundamental about our people how do we learn how we use information and how do we participate with each other what do we learn from our shared interests as well as just life and what you're going through and reflecting on that and so this was a great quote that I really believed in is how can makerspaces how can we support it from librarians and being embedded in a makerspace as I said I spend a good chunk of my time in there I am part of their community I am not separated and by being part of the community I am with them I co-exist with them I get to see them grow from freshman year to senior year and I'm also very responsible for the community help so putting time into building and sustaining those connections with the students and respecting each other it's even interesting when there's conflict among the students to make them stop and reflect on like you know at the end of the day that's I'm sorry that's the case but we need to respect each other and we're all different and we have different opinions and interests and if she's into that and you're into this and you don't agree on it we just have to respect that we are interested in different things as you can kind of tell from this I'm just me being friendly and generous and having resources and being sincere with them really sincere and caring about them as they grow while they're in the library for the makerspace and the tools they're just there to find a connection this is their first time away from home typically and they're just looking for someone to talk to and be around and really that's sort of the place I play of just someone to listen to them and we discuss stuff that's where it's about like the makerspace and how I use this 3D printer is a big part of it but then it comes into oh I'm looking for internship Jenny when should I start applying for these or I just got this job offer do you think the salary is good enough I don't know what salary is so I mean this is opportunity for us to sort of provide them guidance on not just making but life skills so how am I information literacy teacher in the space I'm not the expert on making or technology I have my own interests I like to do crafting and websites and some you know physical hardware assembly but so I'm not the expert and it's often difficult when you do know something to then want to answer it for them but that's not the role we play we have to take a step back and ask you a question and say okay this is opportunity for you to learn this not for me to tell you the answer but for you to figure out how you would find that answer without me here to give you an example I had a student who didn't know what this electronic component was and he was very confused on where it went and what it did and I almost filled in the answer I was almost like that's capacitor it does this the current goes through it this way and this way and then I had to stop and say you know what we have a book in here exactly about this let me go grab the book show him the book and say look it up in index find the part and sort of learn yourself and so it's my job to guide him through that learning process because often students just want to jump to the answer without you know taking a step back and figuring out themselves one of my colleagues used to make fun of me because I would always say when they would ask me a question I be like that's a great question I challenge you to find the answer here's how I might solve it to get started but I want you to go find the answer and then I actually check in with them how did it go did you figure out what was going on what did you learn from it and information literacy definitely as I was saying earlier goes beyond school we talk about their personal life struggles they have friends with roommates with their family any career decision they're going to make what do you want to do next and as I just said about the challenge you it's a follow up it's not one time a one shot I answered it making them think reflect on it and going back and asking them and building that relationship and even you can even take any lesson when they cut themselves they always walk up and be like okay you cut yourself what were you doing in time what did you learn from that will you be doing it again I hope not you shouldn't like let's think through this so yeah and so going back to thresholds this is sort of the conversations I have with them so yeah it's in their curriculum when they do the trainings but when you just see them doing stuff you're able to instill it a bit more in them so when they find something in terms of how are you reusing it who owns the work that you're trying to create and then also telling them that you are a creator and you have rights to your information and your property that you create and that goes back into being an author and how authority is constructed and contextual how did you know what you found or you were inspired by how did you know would work how many reviews were on there was there any evidence of the product actually being used did the code work did you get that quick sort of check and then you as a student in build it have knowledge and authority over a student who's not in our space who doesn't come in know how to use it so you have to be honest and truthful when you tell someone oh that part won't print or that you've given them information that wouldn't actually produce something so in summary in terms of information literacy in our makerspace the big part of our space which is great because it's not really something we have in a library we have students who are willing to learn but learn in context of that space it's not they're willing to learn their English paper or their math homework it's they want to learn for just sort of an information process it is self elected learning in our space as I said so it's a willingness and then you self elect yourself that I want to do that it's about building the connections one by coexisting with the students but also taking the time to reflect on how we learn and the information literacy concepts we want to embed with them and a big part of all this is just being intentional with everyday discussion so telling them making them reflect any sort of random question while you're in there with them making them feel like okay well let's find an answer to that one of the best examples I gave is we were just sitting there one day one student went so if a drone flies into an elevator and the elevator goes up does the drone go up like let's think about this random question and it then became okay now how do you take that concept and is there something similar to that so that we could actually search the results and it was like if a butterfly flies into an elevator and the elevator goes up does a butterfly go up and making them finally answer me not searching making them use the tools that they have available to them and going on to google and being like oh this reddit post says it's this and being like well do you trust that reddit post what's the author who gives them the authority oh there's a video of it okay that's helping support their claims and makes me understand much more about the information that they're using and sort of wrapping up here the unexpected benefits of having a makerspace is the community and the lifelong friendships and the mentorship you kind of see like I am able to talk to these 147 students and that's just my master builders we also have students who just use the space and I get to know them and sort of experience life with them they come from all different areas it's all about this sort of interest in our space but there's Ori who came from Nigeria as international student and now works at Microsoft and he was just super happy to have a community for the year that he was with us and you know even as with COVID-19 has really changed how we use our space to the point we can't be in our space at the moment we can still connect on Zoom and hang out with each other and just hear questions about what's going on and build things physically and digitally apart but still share our experience with each other in our Zoom session all right I think I'm good on time I'm not quite sure I just started talking there yes you are on time thank you you are right on time and we have a lot of questions so thank you for your presentation it was great and this connection with information literacy it's something that is interesting for us to put in practice and I have a lot of questions here so I hope you are prepared so once again thank you so Liliana Rodrigo she asked if you find any resistance for the approval and financing of this project and if you did find the resistance what were the arguments to advocate in favor of the project you already had the support from students but how did you advocate in favor of the project yeah so first part at San Diego State librarians are actually faculty members as well so we are required to do research and so part of this was the support that this is my research project this is what I do I do research as I'm presenting to you for my professional growth on this sort of concept and another another part at our university is the students have a very strong power like our campus administration listens to the students we have our associated students they're like our student group is a separate nonprofit company actually from our campus and they have a large budget and a lot of power so really the library is willing to listen to them and the university is willing to listen to them on what they want to do another big part of starting up was getting an understanding on campus of who has similar spaces and who they service to to make sure we didn't conflict on what we were offering and having a conversation of what we're doing I think the biggest pushback I did just my colleagues my other librarians we've been around for a while and when I start off they didn't quite understand what we were doing and why would it be important to have the space and now showing them the relationships and opportunity to be engaged with the students has helped them so it's not just about this crazy technology that's going to die off in a year or two we have another question from Maria Joomant she asks how did your colleagues and I think you already said something about this but how did your colleagues your librarian colleagues reacted to this project any resistance and if yes what strategy did you use to get them involved because you are tech savvy but most of the librarians are not so this is one of my questions is how do you deal with this because not everyone is willing to deal with machines we prefer people so how did you do it especially in the current times it's actually been a real struggle for me to get people up to speed on how to use technology and why it's important I will say though in terms of my colleagues so I sort of went off and did this as sort of when I said that grassroots deployment it was sort of just myself and I did it and I didn't have much support from my colleagues so I did a lot of overtime on this is something I'm passionate about and I want to do I was fortunate to have our computer science librarian was really sort of he's the one who bought the Google glasses originally so he's also really into technology I would say even today most and be like oh this is great but I don't know what I would actually do here I don't even know what I would create and I've done sort of pop-up sessions just for the library people so demoing our virtual reality with them bringing in space the one part that's difficult is doing trainings because there's only one 3D printer or one sewing machine you can't get a lot of them involved in it and try and talk to them about how we engage more but it's definitely still something that I feel is a side project and maybe if I had a dean who actually sort of bumped it up and showcased it a bit of how we all need to support this that would be better but at this point it's just related to this question do you think training librarians it's hard I would not say easy that's for sure there's a lot of stuff you need to understand about the equipment and the space and if you're not there constantly you kind of miss out so my colleague for existence computer science librarian he would volunteer work in the space two hours every week and every week you'd come in and be like something has changed I have to learn things new printer broke we would have to change our system of how we used it so I mean it is kind of hard to teach the colleagues and also it comes back to that community so then I'm with the students and now there's this new person and they're very different from the student population so they don't quite understand who this person is or what they represent so I think the best way to get the librarians involved is make them understand how do you build those connections and who are you talking to and finding sort of a mentor being maybe assigning them to a student as a mentor and breaking that down okay I also have a couple of questions about if you are measuring the impact of the project in regards to information literacy and if you are doing it which tools are using it are using to do it and also if they are available to us for example if we want to do something like that so this is not really I don't have any specific tools in terms of quiz so normally information literacy the only way we can assess the work we've done is through quizzing and tests and survey so we don't do that the only sort of specific part is by the equipment trainings and that curriculum so they have to learn it and I know they learn it and then I can assess how many people have done it and by that I can say this many people learn the skill because we teach them it but it's unfortunately what we do in this space is very qualitative versus quantitative so it's hard for me to then describe to you how a student learned how to build this with information literacy involved other than just telling you the story like all the things I told you of stories that appeared in the space so it's definitely something as we grow I would like to look into yeah okay there's also an interesting question here from Sigrid Dutra she asks how do you think that this makerspace created a bigger gap between the users who go to the traditional library space and ones that just go to the makerspace do you think that there is a gap between these people are they completely different or they use both spaces depending on what they want to do or there's just people for the makerspace and just people and the others keep on going to the library so thinking about that question I don't know well the hardest part for us is just getting people in the library that's the first part and we're very fortunate we're a heavily used space so often some of the people who come into the makerspace are just looking for a seat like that is where it starts I don't feel like there's a big disconnect between the typical library user and makerspace users because we're in the space that you have to enter the library sometimes it is this draw to come into it but it is sort of explaining to them how we are a library and I'm a librarian I think so it would be a question of what like a traditional library person user is nowadays typically for us we're just a study space or they go for quiet study and not so much the physical books or the computers so yeah but I do know my students are in the makers space have a big disconnect of what the rest of the library looks like so we are two buildings with nine floors between the two buildings and they don't even I often have to work in this other building and they completely have no idea what that building looks like so I can see there is a bit disconnect between what represents the library but yeah okay so there's another question you're saying asking about how do we evaluate the outputs the outcomes from the learning experience and how do you relate them with the CRL framework for information literacy So one of the biggest outputs that I do assess on is the students and where they go on to next so what jobs do they get who are they employed by do they use me as a reference they discuss their experience in the makerspace to get that job as I mentioned earlier it's really sort of hard to assess the learning outcomes without testing them I guess we could do an exit interview with them or a quiz we have been doing a bit more now with the trainings like it just started before COVID-19 happened where we would do a training and do a feedback form on what they learn and what would they want to improve but we only have like 10 responses to that at the moment so it's definitely a bit of a challenge to too is when you hear them question each other on oh where did you get that did you pay for it oh I wanted to know that or can you believe this didn't work I need a way to assess is for the authority is construction and contextual if they do try to make something and it doesn't work to respond back and say hey man this didn't work for me how how okay so I have a last question there's no more questions in the chat box but I have one here for you since you created this space in 2015 right 15 can you talk a bit about return on investment on a service like a makerspace return on investment ROI yes so I did actually did two presentations on the ROI of our makerspace so you have the tangible stuff in terms of the amount of students that you engage with that's an easy number also with my student volunteers you have the tangible hours that they put into the space and then you also have the intangible stuff so it brings achievement and attraction to our library it's something that looks good and they want to engage with so we get a lot of new news coverage and it's something that the library and the university can celebrate and for a very small amount of money if you think about it and it's not we're not putting a huge investment into it to have that and then also the intangible stuff of those connections that you build and making sure your students succeed and go on and get a job or do something in life I feel like if I looked at my presentation I could give you more than what I said but those are things I can pull off the top of my head thank you and let me just move to someone here so once again thank you I have to say that the presentation was very interesting I well I was studying it last night so and I have a lot of compliments here in the chat box everybody saying congratulations and thanking you for the presentation because we really need to see stuff happening and all the videos and the images that you showed us are very important for us to visualize what a makerspace is other than 3D printing which is something that we always think about when we think about makerspaces but I think that Pedro might have a question no no questions I will say too as one thing to definitely check out is our website but also just our Instagram and YouTube as we're transitioning to this virtual environment for a while for instance our university has already announced we will be virtual for the fall so the makerspace will not be open probably if it is going to be in a small capacity but as those are especially Instagram that is how we sort of represent ourselves and who we connect to and what projects we're working on outside of here's a 3D printer and I really wish I was there I would love to see what you guys are doing and just sort of learn from you as well that is definitely as you see I started my presentation off I'm always visiting places and just seeing how things are interacting and getting inspired lots of the things I do at my space has been inspired by other people that I've just been like oh that's a great idea we should do that too thank you thank you again and no no I don't have questions so I just want to say thanks also and one of the good things from your presentation was some apart from really good reflections on what you are doing and some lessons learned also some tips I think it's important so when you put the budget this is kind of things that are quite important for those that are planning to start these services or just trying to put them in a professional way and I think the tips related with the human resources available to support because sometimes we think that we need to do it with our staff and so we know that we don't have staff for all the things that the library need to do so I think the suggestions that you made using students volunteers or paying to students to run this kind of services were quite so were very good for us to learn I invite you to stay I think so we have a round table that I think maybe you can follow something because maybe we'll have some visual things maybe you will be aware that because we have a round table with five presentations from those that are already running services in Portuguese libraries so maybe you can understand that unfortunately as you know the workshop is in Portuguese but you can stay so it really great opportunity to have you even if we know that you wake up quite early to be with us and you have a long day now in front of you so many thanks for that and for your effort and we hope that we can have you face to face in the future and do something hands on with you in the future in the workshop with this topic or similar okay any thanks for your availability and it was fully aligned with what we wanted for waking up so early thank you okay many thanks Jenny E somos os distribuidores certificados das soluções RFID tradicionais, HF, chamados HF, muitos de vocês têm instalado nas vossas bibliotecas, e da nova tecnologia UHF, vamos falar hoje, do fabricante europeu NEDAP para Portugal e para Espanha. Também trabalhamos com outros fabricantes, tanto sistemas eletromagnéticos como sistemas tradicionais HF, porque existem várias, podemos fornecer equipamentos ou consumíveis, etiquetas, por exemplo, para este tipo de sistemas, e equipos compatíveis com os vossos sistemas, claro. Mas pronto, vamos falar do UHF. O que se passa é que neste momento difícil, que todos atravessamos, há necessidade de haver distanciamento social, há necessidade de haver um mínimo de contacto físico com pessoas ou com manipulação de equipamentos, e eu queria falar um pouco como podemos ajudá-los em algumas, nesse sentido, em algumas tarefas da biblioteca. Falo, por exemplo, de uma situação de autoempréstimo, e falo também de algumas ferramentas que são interessantes para os bibliotecários. Portanto, como eu disse antes, a NEDAP, o fabricante NEDAP, tem uma nova tecnologia, RFID também, mas chamada UHF, que é uma frequência mais alta, e na nossa opinião é o futuro, apesar de ser já presente, para este tipo de soluções. Bom, então o que é o UHF? Esta língua. Portanto, basicamente é um sistema RFID que trabalha a uma frequência bastante superior à frequência que é utilizada pelos sistemas tradicionais, que já existem em numerosos tipos. Portanto, o país onde a tecnologia está mais diversificada e está mais, digamos, implantada, é a Frasco, onde já existem mais de 40 bibliotecas instaladas com o sistema. Estive a analisar os dados e, curiosamente, apenas 3%, no último ano e meio, apenas 3% das bibliotecas optaram pelo sistema RFID tradicional. Portanto, 97%, que são essas 40 e tal bibliotecas, enfim, comparativamente, optaram pelo novo sistema. Portanto, os vossos colegas de França provavelmente têm alguma... Será que terá sido por alguma razão, não é? Bom, nós, felizmente, já tivemos a primeira encomenda em Portugal, com autorização da biblioteca, trata-se da Universidade de Aveiro, que é fantástica. Portanto, ganhámos um concurso, iremos instalar em breve. Em Espanha, infelizmente, ainda não temos nada concretizado, mas existem várias perspectivas. E, na nossa opinião, esta tecnologia é a melhor alternativa para RFID, para quem quer instalar um sistema RFID. Claro que, para quem não tem nada, para quem na biblioteca não existe nada, ou para quem tem um sistema eletromagnético e quer evoluir para o RFID. Lamentavelmente, para sistemas RFID tradicionais, as potências já não são tão boas, porque os sistemas não são compatíveis, as frequências não são completamente diferentes e, portanto, todos os equipamentos e componentes não são compatíveis. Mas pronto, é a vida. Partindo do princípio, que todos vocês conhecem os componentes de uma instalação RFID, desde as estações de serviços, sistemas de autoempréstimo, etiquetas, enfim, não vamos perder tempo com isso, porque o tempo é muito curto, vamos realmente ver só, vamos basear-nos só em algumas diferenças e vantagens do sistema, no novo sistema é o HF, e não vou maçá-los com temas técnicos, vamos ter, resumidamente, e para não os maçar demasiado. Muito bem, eu aqui fazia abrir um parênteses, queria abrir um, queria dar um agradecimento especial à empresa Mind, que nos disponibilizou um servidor de Prisma, no fundo é um sistema de gestão de bibliotecas, portugueses, como sabem, através, sem esse sistema, isto não podemos fazer nenhum teste, portanto, esse servidor está nas instalações da Mind, em Lisboa, ok? Depois, queria agradecer à NEDAP França, que é a filial, portanto, é a entidade que está a desenvolver esta tecnologia, queria agradecer à NEDAP França, porque também nos disponibilizou um servidor, que está em Paris, na sua sede, que faz a gestão do sistema. E, por último, aqui, no nosso escritório, onde estamos aqui, em São Marques, ao pé do Tacos Parque, temos uma estação de trabalho, que já lhes vou mostrar, e temos algum hardware para podermos fazer a demonstração. Portanto, o sistema permite chegar a este nível de descentralização, o que normalmente não acontece, porque na biblioteca estará, enfim, estará tudo mais, mas permite fazer trabalharmos desta forma, ok? Portanto, eu vou abordar os três pontos que eu queria falar. O primeiro é o leitor de inventários, portanto, chamado leitor de inventários, é um leitor, infelizmente não tenho aqui nenhum, eu no fim desta parte já mostro aqui um exemplo dele, basicamente é um leitor portátil que permite ler os códigos que estão gravados nas etiquetas dentro dos livros ou dos documentos. Portanto, num sistema tradicional, este leitor permite fazer a leitura a uma distância 20, 30, 40 centímetros, entre o leitor e o livro. Portanto, isto é uma limitação da tecnologia. Com o novo sistema, a vantagem é que conseguimos essa ciência passe para um metro, um metro e meio. Agora, comparem vocês, por exemplo, se eu preciso fazer uma inventária de uma caixa de grande cartão cheia de livros, a facilidade que é, através do nosso sistema, ou estarem com o sistema tradicional, terem que tirar livros para garantir que todas as etiquetas são lidas. Este é um exemplo. Agora, enquanto um sistema tradicional, o tal sistema HF, enquanto um sistema tradicional, o leitor consegue ter duas funções, basicamente, é fazer um inventário, portanto, ler todas as etiquetas que ele consegue captar, ou fazer uma busca de artigos com o critério, uma lista, um estado impolista, o que está fora da lista, enfim, qualquer que seja a situação, com o novo sistema, a coisa torna-se mais interessante para o bibliotecário. Por exemplo, o bibliotecário, em qualquer sítio da biblioteca, pode fazer um empréstimo ou uma devolução. Portanto, não é preciso ir ao seu local de trabalho para fazer isso. Não. Pega no leitor e faz um empréstimo ou uma devolução, ou várias. Outra situação que é possível fazer, em qualquer sítio da biblioteca, é fazer uma gravação de uma etiqueta. Há um livro que tem uma etiqueta danificada, ou que não tem etiqueta, ou seja o que for, portanto, ele consegue gravar a etiqueta in situ, ok? Num momento. Outra situação também possível de fazer é uma consulta de uma conta do utilizador. Qualquer utilizador que necessita ter uma dúvida, se tem algum livro que já foi devolvido ou não foi, através do leitor, o bibliotecário consegue aceder à conta desse utilizador e ver o que é que se passa. Portanto, isto são situações que no sistema novo é possível e no tradicional funciona bem. Não estou aqui a... Nós também vendemos o sistema tradicional. Mas realmente são vantagens, são ferramentas muito importantes para um bibliotecário, como mostra uma grande boleada. Peço desculpa, eu vou só mostrar aqui um exemplo, uma foto da... Sim, avança aí também com a demo. Sim, é isso. Portanto, está aqui o exemplo do... É o leitor, o HF, que está associado a um smartphone e este é o tipo de ecrã que aparece, ok? Ok, depois... Agora queria falar do segundo tema que era as antenas antifurto, ok? Portanto, a antena antifurto é um item que existe à entrada da biblioteca para, no fundo, ter a função antifurto, que é, no fundo, se alguém leva um livro sem estar emprestado, poder ensinar um lado. Eu vou mudar de câmera, porque tenho aqui uma câmera a apontar para... Portanto, aqui em frente está a antena, neste caso, a antena da Neidat, do fabricante Neidat, para os sistemas HF. Está fixo ao chão e, portanto, tem que haver uma de tanto e tanto espaço, depende do modelo, e, portanto, eles trabalham... No novo sistema, o HF, a situação é idêntica. Também existem antenas fitas. Mas, começamos a ter este tipo de... Poder fazer isto, que é o exemplo... Que é o exemplo de uma antena de atleta. Aqui, a ideia é permitir ter uma entrada da biblioteca completamente aberta, sem obstáculos. Com uma vantagem suplementar, é que quanto maior a abertura da entrada da biblioteca, como esta antena também é a detecção, são menos equipamentos necessários, o que permite que a situação fique inclusivamente mais económica. Isto é falando sobre o Outifurto. Agora, queria falar sobre a parte do autoempréstimo, que é a parte, para mim, mais interessante. Tal como um sistema em refágio tradicional, é possível fazer três tipos de empréstimos e devoluções. Temos a situação manual, ou seja, o bibliotecário está no seu posto de trabalho, o utilizador aproxima-se e faz um empréstimo ou devolução manual. Aqui no nosso sistema, o HF, a situação é idêntica. Isto é o exemplo de uma estação de trabalho. Posso programar a cor, posso pôr cor de rosa, se as senhoras gostaram mais. Portanto, o livro é colocado aqui, o leitor detecta a etiqueta e permite fazer um empréstimo ou a devolução do livro em questão. A segunda forma é através de um equipamento de autoempréstimo ou autodesolução. Estamos a falar daquelas maquinetas com o ecrã tátil, que permite fazer empréstimos, devoluções, as estantarias que permite fazer devoluções, enfim, há montes, modelos e soluções para isso. Aí a desvantagem, o operador aí, o utilizador, faz o empréstimo ou a devolução tendo que manipular o ecrã, enfim, tem que seguir uma série de procedimentos. Portanto, aqui entra aquela questão que tem que haver gel e pode desinfetar a mãozinha. Bom, essas questões que... E agora temos então a solução da NetApp para o nosso sistema, o HF, para fazer empréstimos. Para mim é a nossa COCLUSH, que é uma aplicação baseada em... Peço desculpa que está em francês, ainda não houve hipótese de traduzir. A aplicação chama-se Take a Book. Se vocês forem ao Play Store, conseguem descarregá-la. Portanto, esta aplicação o que faz? Permite fazer muitas funções, não só empréstimos, mas vamos basear-nos nos empréstimos. Portanto, eu aqui, por exemplo, temos aqui uma aplicação ligada... Estamos ligados ao Prisma, claro, é evidente. Eu agora pretendo fazer um empréstimo. Pronto. Eu, entretanto, vou buscar o livro da nossa biblioteca. Vou fazer o scanner do código barras. Ok? Ele entrou em contato com o sistema de gestão. O sistema de gestão informou que o livro tem este título, Odisseia, por acaso não corresponde, mas isto é um teste. E eu vou pedir autorização para fazer o empréstimo. Portanto, o Prisma informou que foi aceito o empréstimo. Portanto, eu agora, neste momento, o livro está encostado a mim. Portanto, se eu tentar sair... Vamos só aqui ligar a outra câmara. Se eu tentar sair... Claro que não apita, porque o livro está encostado. Eu tenho autorização para... Eu tenho autorização para sair com ele. Portanto, e por aqui fora. Portanto, agora é uma questão de... Isto terá uma grande segurança em termos do utilizador, porque o utilizador está a usar o seu telefone. Não tem que interagir com nenhum bibliotecário. Não tem que interagir com nenhuma máquina. Nenhum ecrã. E, portanto, isto, na nossa opinião, dá uma grande segurança para o utilizador. E é uma vantagem nesta altura de pandemia. Pensamos nós. E pronto, isto é para resumir. Não quero ocupá-los mais tempo. Foi um prazer. Espero conhecer alguns de vós mais tarde. Ok. Tem já aqui algumas perguntas... Tem já aqui algumas perguntas no chat. Pode, entretanto, depois... Ir respondendo aqui... Já terminei. Eu, como você, pedi para... Pediram para ele ser... Sim, sim, sim. Não, não está terminado. Está terminado. Mas, depois de aqui de encerrarmos este momento, você pode também responder aqui algumas perguntas no chat, escrevendo aqui... Claro, claro. Sim, senhora. Com muito prazer. Com algumas perguntas para si. Muito obrigado. Nada. Foi um prazer. José, muito obrigado por se associar a esta iniciativa da base e pelo apoio. Esperamos que tenha sucesso e que continue a associar-se à base. Também é uma razão de sucesso. Parabéns por cada adesão. Foi fantástica, não é? Muito obrigado. Sim, sim, sim. Vamos, então, seguir aqui para a próxima sessão. Nós, entretanto, vamos fazer aqui um breakzinho, porque também precisamos. Mas já anunciamos, então, a próxima sessão, que vai ser moderada aqui pela minha colega Tatiana. Portanto, o que eu diria é que nós deixamos agora aqui um minutinho, um minutinho de intervalo, para quem quiser buscar uma garrafa de água, esticar as pernas, e também é legítimo ir fazer um xixizinho, e voltamos-nos a encontrar. Portanto, mantenham o vosso computador ligado, o vosso áudio ligado, que é para nós voltarmos já. Portanto, no máximo em dois minutos nós voltaremos com a Tatiana, que já está aqui ligada, para esta sessão, e portanto, no entretanto, peço aos cinco oradores que também liguem as vossas câmaras e que se preparem, e nós voltaremos. Enquanto isso, eu também ponho aqui a rolar, como prometido, o vídeo aqui do nosso patrocinador, enquanto vocês vão aqui, portanto, descansar um bocadinho, está bem? Até já, um minuto e meio, dois minutos, e começamos. Então, aproveito este intervalo para pedir aos oradores que se preparem. Eu vou fazer uma breve apresentação, e depois passo-vos a palavra, para fazerem as vossas apresentações, também elas, muito breves, e no final teremos uma ronda de perguntas. Nós vamos tentar anotar as perguntas que forem feitas no chat, para vos poder depois passar a palavra, ok? Olá Daniela, bem-vinda. Ainda não nos tínhamos visto, mas está tudo preparado? Aí a apresentação, já está habituada a estas matérias, não é? Há só mesmo. Ok, é que nós tivemos aqui uns minutinhos antes para preparar, para testar a partilha da tela. Então, só queria estar certa de que vai correr tudo bem aí também desse lando, ok? Aproveito para dar um olá, Daniela. Há quanto tempo, Daniela? Obrigada, um beijinho em nós. Somos colegas. Há quanto tempo, não é? A mamãe Daniela agora, que eu ainda conheci sem ser mamãe. Eu já era mamãe, Daniela. Está tudo bem? Está tudo. Tenho dois meninos. Dois meninos? Que bem. Que idades têm? Doze e oito. Que bom. Doze anos. Eu já passo. Doze anos. Eu já não soube do segundo. Só soube do primeiro. Meu Deus. Que bom. Que bom. Não sei o que é que aconteceu. Fiquei sem ver a Daniela. Pedro, antes de retomarmos, vamos fazer mais uma daquelas perguntas de partilha de opiniões. É isso? Sim, sim. Quer já? Ok. Sim, sim. Não há seis. Mais um minuto ou dois, para as pessoas regressarem do seu intervalo. Ok. Podes apresentar o momento e depois inicias a sessão, entretanto, as pessoas que estiverem enviadas já vão respondendo. Ok. Então vamos retomar aqui os nossos trabalhos. Boa tarde a todos. O meu nome é Tatiana Sanches. Tenho o gosto de estar aqui a moderar este painel. Esta segunda parte dos nossos trabalhos vai ser concretamente baseada na partilha de experiências portuguesas. Vamos ter aqui presentes os colegas que já têm alguma experiência nestas coisas de makerspaces, espaços de aprendizagem alternativos. E vamos ter a representação de bibliotecas do ensino superior, mas não só. Vamos ter também testemunhos de bibliotecas públicas. Entretanto, ia convidar-vos para se ligarem novamente ao menti.com para obtermos algumas respostas aí no vosso telemóvel. Escreva o menti.com e podem votar através desse código que aí aparece em cima. Eu estou a fazer o mesmo, não é? Já repararam? 5, 1, 9, 4, 3. Para darem a vossa opinião acerca de eventuais dificuldades que sintam vir a ter, ou que já tiveram, no caso de já serem parte destes atores, não é? No planeamento e implementação deste tipo de serviços. Eu creio que só podemos submeter uma resposta. Então, começamos a ver aqui uma tendência muito acentuada para a falta de orçamento, que é sempre um problema transversal às nossas bibliotecas, seguido diretamente da falta de espaço. Nós não comentámos em relação à apresentação da Génie, mas vamos poder observar aqui a partir das experiências que vão sendo relatadas pelos nossos colegas, que já estão aqui preparadíssimos para partilhar connosco. Pois é, Rosário. Nós quisemos mesmo observar as tendências mais fortes, mas enfim, sem ser o orçamento, também podem optar por outra. Podem escolher duas. Diz a Ana. Bem, então vamos já convidar a doutora Ana Alves Pereira. Ela é a nossa anfitriã hoje, é da escola dela que surge aqui a oportunidade para desenvolvermos este debate partilhado. Claro que não estamos no local, mas estamos aqui todos juntos, no virtual. Para ouvir, vou já passar a palavra. Vamos ouvir Ana Alves Pereira, chefe de divisão de documentação e cultura na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, ali do outro lado do Rio, em Almada, e ela vai nos falar sobre o contributo da Biblioteca FCT Nova para a literacia digital, o papel do FABLAB. Vamos então ouvir. Ana, força. Boa tarde, obrigada por esta oportunidade. Eu vou já direto ao assunto para ganharmos tempo. Há uma questão que nos é colocada com muita frequência, que é o que é um FABLAB. Eu penso que a Jenny já ajudou um bocadinho a perceber isso e eu não me vou prender aqui com as diferenças entre FABLAB e Makerspaces. Portanto, o FABLAB, este termo resulta da abreviatura de Fabrication Laboratory, é um conceito que foi criado pelo professor Miguel Gachenfeld, que é professor no MIT, e são espaços que disponibilizam um conjunto de tecnologias de fabricação digital e em que o modo de produção começa sempre com uma concepção digital de um objeto que depois é construído usando os equipamentos disponíveis. Todo o processo de trabalho e de concepção de ideias e de projetos nos FABLABs ou nos makerspaces passam muito pela metodologia, faça você mesmo, aprenda fazendo. Os equipamentos base são aqueles que a Jenny também já referiu e estão aí presentes, mas o que é mais interessante referir nestes espaços é que eles permitem disponibilizar a qualquer pessoa o acesso a equipamentos que normalmente só estão disponíveis em ambientes industriais e para produção em massa. E isto é um aspecto que é fundamental porque aproximam todos estes processos de produção e de criação e de invenção do cidadão comum. Há uma frase que é a frase que de certa forma apresenta e é o cartão de visita dos FABLABs que essa frase que está aí é que são espaços onde é possível fazer quase tudo. Este quase é muito pequenino. Bom, aqui o FABLAB da FCT Nova é uma infraestrutura sobretudo pensada para dar apoio ao ensino e à investigação, mas é um espaço perfeitamente aberto a toda a comunidade, desde escolas, artistas, criativos, empreendedores, enfim, é um espaço mesmo aberto a qualquer pessoa que queira aqui vir desenvolver uma ideia. Somos também nós da FABAcademy que é um aspecto que eu vou ficar mais à frente. Um dos aspectos importantes dos FABLABs é que são de facto infraestruturas muito importantes e de suporte à investigação. E de certa maneira, e quase de certeza que vos vai logo à cabeça, na área da medicina a produção de próteses, vocês conseguem de certeza associar muito estas infraestruturas à área das engenharias, mas há muitas outras áreas que são muito importantes e nas quais os FABLABs podem dar um contributo muito importante. Desde a arquitetura, às arqueologias, à área das ciências sociais e sobretudo também à área das ciências da educação. A Jenny já apresentou alguns aspectos. Neste momento há um conceito muito interessante e que penso que os bibliotecários têm de dar atenção, que é o conceito de FAB School, o que é que é isso de uma FAB School e como é que este modo de trabalho e de pensar as coisas e de resolver problemas pode ser transportado para o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, isto é um aspecto que é muito importante e que nós, bibliotecários, devemos dar atenção. Outro aspecto interessante do nosso FABLAB é esta relação que temos com artistas e museus. Temos várias experiências e colaborações, o Instituto de Higiene, Medicina e Tropical. Eu tenho aqui duas imagens. Uma é que está aqui mais abaixo do lado direito. Isto era lixo, isto era material que ia exatamente para o lixo. Era desperdício de trabalhos realizados pelas pessoas que vão ao FABLAB e que uma artista resolveu utilizar e fazer uma instalação que neste momento está no FABLAB. Esta aqui em cima foi uma exposição de gravura que teve aqui na biblioteca em que os artistas em vez de utilizarem os meios tradicionais de fazer gravura, utilizaram a impressão 3D e as frezadoras para fazer os trabalhos deles. E, portanto, há aqui um mundo infinito de coisas que estão ao nosso alcance e que convém nós conhecermos e explorar. Outra questão que também não se é muito colocada é esta. Mas o que é que uma biblioteca tem a ver com o FABLAB? O que é que isso tem a ver comigo? Não tem livros, não tem bases de dados? O que é que eu tenho a ver com isso? Bom, eu gostaria aqui de salientar que lançou três ideias importantes. Uma é de que as bibliotecas sempre foram espaços de disponibilização e acesso a novas tecnologias. Tradicionalmente as bibliotecas são espaços de colaboração que é muito importante para a aprendizagem das novas tecnologias, são espaços acessíveis a todos, o que torna estes equipamentos disponíveis e proporciona a democratização destes equipamentos a qualquer pessoa. Gostaria de destacar aqui a questão da impressão 3D, que é uma das valências dos FABLABs e que está a ganhar cada vez mais treino e a ser reconhecida como uma ferramenta muito interessante e muito importante no ensino das áreas de STEAM. Eu gostaria também de pegar nesta frase do Neil Gachanfeld, que é o mentor dos FABLABs, e que de facto se nós dermos a qualquer pessoa, a uma pessoa comum, as ferramentas corretas, as pessoas poderão imaginar, criar e criar os projetos e as coisas mais extraordinárias. E eu acho que nós, bibliotecários, temos que ver estas ferramentas, desde o livro à base de dados, aos repositórios, a todas as ferramentas da web e também a estas questões da fabricação digital. E portanto temos que alargar um bocadinho o nosso horizonte e perceber que tudo isto tem a ver com conhecimento, com aprendizagem, com competências, com literacia. E agora como é que nós aqui através do FABLAB estamos a contribuir para a influência digital? Esta fotografia é de um projeto que eu vou falar daqui a pouco. Este senhor que tem este suporte na mão é o professor e quem está sentado é o aluno. Se vocês repararem, o professor está tão ou mais interessado que o aluno neste processo. O que ele está a fazer é o scanner 3D do aluno, para depois poder ser impresso a cabeça dele numa impressora 3D. Mas o que é que nós fazemos? Nós todas as semanas tínhamos um workshop presencial, a pandemia durante uma semana ou duas foi um problema, ao fim dessa primeira semana percebemos que poderíamos começar a fazer workshops online. Neste momento, em vez de fazermos um por semana, fazemos três. Estes são alguns dos tópicos que aqui fazemos, sobre os quais fazemos workshops, e conseguimos ter mais pessoas a participar nos workshops. Portanto aquilo que parecia ser um problema tornou-se uma oportunidade. Este projeto é o projeto que tem a ver com aquela fotografia em que o professor está a digitalizar o aluno. É um projeto que nós lançamos este ano, no início do ano letivo. É um projeto para escolas profissionais e secundárias. E o nosso objetivo foi transportar para as escolas as tecnologias e o modo de funcionamento deste ambiente de fabulado. Portanto, as tecnologias de fabricação digital e toda esta estratégia de faça você mesmo, desenvolva um projeto, perceba como é que o pode desenvolver, se corre mal volta ao início e volta a refazer. E portanto foi esta a nossa ideia. Nós não quisemos que isto fosse uma atividade extracurricular, quisemos que isto fosse uma atividade intercalada no currículo e nos conteúdos que os alunos já tinham que desenvolver. Portanto, isto foi integrado no currículo e no plano de trabalho dos alunos. Devo dizer que os alunos começaram a ter workshops mais técnicos em outubro. O último workshop foi precisamente sobre licenças Creative Commons. Isto porquê? Porque eles iam desenvolver um projeto que iam partilhar numa plataforma com os outros colegas do projeto e das outras escolas. E nós achamos que era importante os alunos perceberem que partilhando o seu projeto havia maneira de assegurar a sua autoria nesse projeto e que consultando coisas na internet eles teriam que perceber que aquelas coisas tinham autoria e que teriam que perceber de que forma é que as poderiam utilizar e como é que as poderiam embeber nos seus próprios trabalhos, citar e por aí fora. Devo dizer que nós estávamos aqui um bocado receosos como é que ia ser a adesão dos alunos e foi espetacular, eles fizeram imensas perguntas, interessaram-se imenso por essa parte do projeto e da formação que lhes foi dada. Infelizmente o Covid interrompeu o processo quando eles estavam na fase da produção dos projetos com alguns alunos. Vamos conseguir continuar o projeto a partir de dezembro e estamos com uma grande expectativa em relação a este projeto. Outra forma e outra modalidade de formação que nós temos é a FAB Academy que já expliquei no início, já referi que o FAB Lab é um nó da FAB Academy. A FAB Academy é um modelo de formação criado pelo Neil Garsenfeld. É uma modalidade de formação muito interessante. Eles definem-se como um modelo de formação distribuída e não à distância. Este curso acontece todos os anos entre janeiro e junho. Em todos os países do mundo ao mesmo tempo. É um curso que chega a ter cerca de 250 alunos em mais de 70 FAB Labos. E o interessante é que todas as semanas os alunos têm uma aula sobre um tópico e durante a semana têm que desenvolver um projeto prático. O curso é muito prático, têm que desenvolver um projeto prático durante essa semana e partilhá-lo numa plataforma onde todos eles têm os seus projetos. É interessante porque esta aula é dada a partir dos Estados Unidos. Em Portugal nós temos sorte porque há as duas da tarde, mas há sítios onde é às horas um bocadinho mais estranhas. É um curso muito intenso, mas quem o faz diz que de facto é uma forma de aprendizagem completamente diferente e muito gratificante. Este curso tem uma dupla certificação, tem o diploma da FAB Academy e também o certificado do curso de especialização em fabricação digital dado aqui pela faculdade, pela FCT, com equivalência a 16 STS. Neste momento estamos a avaliar e a estudar como é que podemos integrar esta formação ou numa pós-graduação ou num curso de mestrado. Estamos a trabalhar nisso e a ver como é que poderemos evoluir para essa modalidade. Outro projeto em que também estamos envolvidos é um projeto Erasmus+, que envolve seis países europeus e o objetivo deste projeto é precisamente perceber de que forma é que as bibliotecas do ensino superior estão equipadas com impressoras 3D. Este projeto é muito focado na impressão 3D. De que forma é que os funcionários estão ou não já capacitados para trabalhar com estes equipamentos e para apoiar os utilizadores. E dentro de alguns dias vocês vão receber um questionário, as bibliotecas do ensino superior vai-vos ser enviado um questionário que eu espero que vocês respondam em massa porque é muito importante o vosso feedback para percebermos, porque o fim último deste questionário, além de fazer o estado da arte, é também percebermos que modalidades de formação, que novas competências é que temos que integrar na formação dos bibliotecários. Bom, e este se calhar é o ponto mais importante disto, que é como é que nós chegamos aqui. Como é que uma biblioteca de uma faculdade de ciências e tecnologias chega aqui. Bom, em 2011 nós tivemos a sorte e a oportunidade de integrar um protocolo com a Embaixada dos Estados Unidos, trocamos uma biblioteca American Corner, no âmbito desse protocolo foi possível concorrermos a projetos que nos trouxeram o financiamento necessário. Começamos em 2012 com um laboratório de design e inovação, foi uma experiência nova, foi a primeira vez que no âmbito destes protocolos foi montada numa biblioteca um laboratório deste género e este laboratório tinha uma impressora 3D que nos chegou qual móvel do IKEA em milhantas peças. Nós olhamos para aquilo, assustamos-nos um bocadinho, mas rapidamente percebemos que havia um conjunto de pessoas que quase nos pagavam para nós os deixarmos montar a impressora 3D. Como também temos uma relação muito próxima com vários departamentos da faculdade, estabeleceram-se aqui várias ligações e tivemos a oportunidade de integrar na nossa equipa a colaborar em part-time um estudante finalista de mestrado de ciências de materiais e acho que neste momento é o nosso técnico responsável técnico do FAB Lab, que é o Filipe, que aparece aí nessa fotografia da equipa atrás de mim e que também fez a FAB Academy e que de facto é uma peça muito importante e foi fantástico a direcção da faculdade perceber que era importante nós termos este recurso humano para apoiar todas as atividades da biblioteca. Se vocês repararam, tivemos aí quatro anos para amadurecer de um laboratório de design mais virado para a imagem, para a comunicação com uma impressora 3D para termos um FAB Lab. Foi um processo de maturação, de amadurecimento, mas nós percebemos e que de facto tínhamos que dar um salto e que era importante termos uma infraestrutura mais robusta com outros equipamentos. Mais uma vez houve esta parceria com a embaixada… Vou ter que pedir para ir pensando em terminar já… Ok, já vou terminar. Ok, e foi importante nós podermos dar este salto. Em 2019 conseguimos aumentar esta infraestrutura e portanto o que eu gostava de passar aqui que o importante é haver ideias, projetos e sobretudo equipas motivadas que olhem para as coisas com interesse e depois correr atrás dos apoios. Por fim, podem seguir-nos nas redes sociais, podem até inclusivamente receber a nossa newsletter, basta que nos enviem o vosso email e gostava de deixar como mensagem final esta ideia de que não fiquem do lado de fora, arrisquem, atrevam-se, porque de facto este é um projeto que é muito gratificante e que valoriza imenso as equipas e as bibliotecas. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Excelente apresentação. Eu vou, sem intervalos, passar já ao próximo orador. É a Cristina Cortes. Cristina, estás connosco? Estou com vocês. Vamos lá. A Cristina é diretora dos serviços de Biblioteca Informação Documental e Museologia da Universidade de Aveiro. Ela vai nos apresentar a sua experiência, a experiência desta biblioteca com o American Corner Media Lab. Vamos ouvir. Cristina. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais gostava de dar os parabéns das bibliotecas de ensino superior e agradecer em nome da Universidade de Aveiro a oportunidade de partilhar algumas experiências que temos vindo a desenvolver no American Corner Media Lab. Só um bocadinho. Assim, para começar, vamos falar só um bocadinho como é que surgiu a Unia de Aleba, a fundamentação teórica, a apresentar um bocadinho as práticas e os desafios que temos pela frente. O Media Lab surgiu no âmbito do projeto American Corner e foi inaugurado a 13 de dezembro de 2016 e fica no último piso da Biblioteca Central. Funciona como um maker space, onde a comunidade académica se pode reunir para inventar, para criar, aprender, além de disponibilizar o acesso a tecnologias, permite também potenciar um bocadinho a troca de conhecimento e o desenvolvimento de projetos transdisciplinares colaborativos, fomentando assim o prazer pela descoberta, pelo conhecimento, construindo um objeto e inventando alguns conceitos completamente novos. É sobre o modo de aprender fazendo, que segue um bocadinho as fundamentações teóricas do Edgar Morin, nomeadamente ao nível da educação interdisciplinar, do pensamento complexo, preparando o aluno para enfrentar a era globalizante que atualmente vivemos, bem como em algumas práticas já implementadas e sedimentadas ao nível internacional, que é o caso do Tinker, que é a primeira plataforma de aprendizagem de código para crianças, foi este o mote que esteve na concretização do Media Lab. Estas práticas estão e tendem a ser alinhadas com os próprios objetivos estratégicos da universidade, ou seja, num ensino centralizado no aluno, no Engaged Learning, interdisciplinar, intercultural, de inovação e responsabilidade social, com uma grande amplitude na aquisição das competências transversais. Assim, são estes os três pilares pelo qual o serviço se assenta, que é o Learn, Making e Share. O Learning é fruto da interligação que há com as várias unidades orgânicas e essa ligação para podermos fazer projetos interdisciplinares. O Making, que é a passagem mesmo para os projetos, na realização dos projetos. E o Share, que é também aquilo que apreendem poder ser partilhado para a comunidade. Assim, vamos falar um bocadinho das experiências, nomeadamente ao nível do Share, e feitas pelo e no Media Lab. Só apenas alguns números, portanto, fizemos mais de 100 atividades, com alcance de 135 mil utilizadores, e estes são presenciais, não está aqui contabilizado a nossa presença nas redes sociais, nas redes colaborativas. E, efetivamente, é um sucesso que transcende mais do que aquilo que estava inicialmente pensado. E que pensávamos que ultrapassou o sucesso, com o sucesso, o que nós tínhamos inicialmente projetado. Uma das grandes iniciativas que nós temos é um prémio, que é o Make Creative. Este concurso tem como vista a concretização e o desenvolvimento de ideias inovadoras, que permite, desta forma, estimular a criatividade e a capacidade de concretização de artefactos tecnológicos, com recursos às realidades mistas, computação física e impressora de 3D. O concurso insere-se no plano de atividades do próprio American Corner da UAA, e com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal, e com suporte científico. Por exemplo, só a título de exemplo, este Make Creative 2, que é os oceanos virtuais, teve como suporte científico o Departamento de Comunicação e Arte, e a plataforma tecnológica do mar da Universidade de Aveiro. E teve subjacente a temática da sustentabilidade. Há outros exemplos pelos quais também nós temos, que é o Share, o Maker Share, que consiste naquilo que foi aprendido, nos projetos que foram desenvolvidos no Media Lab, depois, esses alunos pudessem também partilhar aquilo que desenvolveram. E é o exemplo, estes são apenas alguns dos exemplos que temos aqui, mas é o exemplo do caso do Shodul, que foi denimizado por uma aluna do Departamento de Física, a Silvia Rodrigues, que fez a construção, o Shodul é um jogo de tabuleiro, e fez a construção das peças do jogo do tabuleiro em 3D. Portanto, ela tinha a concepção e foi prototipado, vá, no nosso Media Lab. Esse jogo está sob reserva e ia ser negociado com a FNAC. Além destes sharings, não é? E temos também o Tiny Lab Talks. O Tiny Lab Talks são conversas muito descontraídas, de cerca de 30 minutos, entre os investigadores dos Estados Unidos, convidados dos Estados Unidos, e os investigadores da própria universidade, os especialistas da universidade, através do programa American Corner, que permite estimular o interesse do público pela área científica que os investigadores trabalham, promovendo assim a divulgação do conhecimento científico, através do contato informal dos investigadores, com o público em geral, para estimular não só a curiosidade, mas também o desejo de aprender. Estas conversas geralmente acontecem no próprio Media Lab, com o apoio sempre da Embaixada dos Estados Unidos, em Portugal, e são transmitidos pelo canal do YouTube da Universidade de Aveiro, abrangendo assim temas que vão desde o desenvolvimento científico, tecnológico, nacional, até à cultura e ao conhecimento em geral. Um outro exemplo que a Media Lab esteve patente foi no desenvolvimento desta app, que é o Pocket Severa, que foi desenvolvido em Unity 3D e consiste num artefacto comunicacional de apoio à exposição temporária, que foi no âmbito do 13º aniversário da Libraria Lelo, e que era a Severa que vocês não viram. A nível de desafios, são muitos, não é? Mas há alguns que se evidenciam, nomeadamente o alinhamento que deve existir entre os próprios percursos e objetivos das unidades curriculares com os do Media Lab, pois só com projetos em conjunto é que faz também sentido que eles concretizem o papel do Maker Space nos objetivos, no alinhamento dos objetivos estratégicos da própria Universidade e olharem para o facto dos pares olharem, não olharem para o Media Lab como concorrentes, mas sim como parceiros, para dar uma continuidade aos projetos que são ensinados em um contexto de sala de aula. Ou seja, ali é feito de forma completamente mais informal, lúdica e com uma aprendizagem mais leve. Agora, the last but not the least, agradecer a toda a equipa do American Corner, nomeadamente à Sandra Oliveira, à Tânia Ribeiro e à Margarida Almeida, porque sem elas, estes projetos e estas atividades e o próprio Maker Space não era possível ser concretizado. Obrigada, Cristina. Foi assim rapidinho. Excelente cumprimento do tempo. Pronto. Não tive que interromper, felizmente. Muito obrigada por esta partilha, é um ótimo exemplo, com muito dinamismo e com uma aplicação prática. Eu vou já já passar a palavra ao nosso colega de Pombal, é o Nelson de Pedrosa, vem da Biblioteca Municipal de Pombal, é o coordenador e vem-nos falar do Maker Space dessa biblioteca, que é o Doing Pombal. Não sei se disse bem, Nelson. Oi, te vejo-me. Boa tarde, boa tarde. Antes de mais, começo por agradecer o convite que nos interessaram para apresentar o nosso Doing Pombal, portanto, o nosso Maker Space. Bem, eu começo pelo seu nome. Doing é do bem do Doing, obviamente nós quisemos a portuguesar, porque isto também surgiu de uma parceria com a Universidade de Aveiro, portanto, com a fábrica de ciência em nível de Aveiro. E o Doing partiu um pouco da ideia de martelar, portanto, como se tivéssemos martelar, Doing, 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 portanto, o que se pretendia era que houvesse a ideia de construção, de produzir. E nesse sentido, então, optámos por manter este nome, que é o Doing Pombal, portanto, do nosso Maker Space. Insisto, às vezes, pronto. Portanto, este é um novo serviço bastante recente, portanto, foi inaugurado no ano passado 24 de setembro de 2019, portanto, no âmbito de uma parceria, então, como referi, com a fábrica de ciência em nível de Aveiro. Nelson, não está a partilhar slides. Ah, não? Não, não, não. Por favor. Ah, ok, então esquece-se, tem que vir aqui a baixo partilhar, só um momentinho. Encomentei isto, pois tenho este pequenino, então, com licença. Ok. E agora. Já está? Sim, 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 avesso. Obrigado. Perfeito, pronto. Então, pronto, como referi, então, este é um novo espaço da Biblioteca Municipal Pombal, que foi inaugurado no ano passado, portanto, a 24 de setembro de 2019, no âmbito do nosso 21º aniversário, portanto, como referi, surgiu de uma parceria com a fábrica de ciência em nível da Universidade de Aveiro, portanto, e visou, portanto, implementar e desenvolver novas aprendizagens e a criatividade para os nossos utilizadores, oferecendo, simultaneamente, workshops, atelias, experiências de formação, entre outras ações que possam contribuir para a consolidação da Biblioteca como um espaço de formação não formal e de aprendizagem ao longo da vida. Portanto, a implementação desse espaço surgiu de uma necessidade que nós sentimos na Biblioteca, porque o espaço onde hoje se encontra o Doing era um antigo ponto já do IPDJ, portanto, um espaço que, em virtude das suas ofertas começarem a ser quase todas centradas no aspecto virtual, portanto, na página do IPDJ, fez com que, aos poucos, de uma forma paulatina, portanto, este serviço deixá de ser funcional. Deixámos de ter alguns leitores a virem, portanto, só ocasionalmente, e achámos que deveríamos olhar para este espaço e repensá-lo. Então, achámos que, se calhar, era interessante procurarmos para a nossa Biblioteca Municipal de Pombal alguma coisa inovadora e foi nesse sentido, então, que trouxemos para Pombal um conjunto de documentos inovadores que permitem trabalhar com recursos inúmeras ferramentas analógicas, de eletricidade, eletrónica e robótica, onde a ideia é abrir as portas à comunidade com atividades inovadoras de exploração e experimentação, portanto, onde os utilizadores possam pôr em prática as suas ideias e aprender fazendo, portanto, cá está, do it yourself. Portanto, é muito esse conceito que também os nossos colegas já referiram. Só muito que isto às vezes mora um bocado. Cá está, portanto, o nosso espaço está equipado com máquina de corte, impressora 3D, máquina de gravação a laser, diversos equipamentos oficinais e educativos, portanto, abrangentes, que tanto permitem fazer a programação mais amassada como também desenvolver ideias mais simples. Portanto, isto é um pouco um aspecto do nosso espaço, portanto, cá está a impressora 3D, aqui também a nossa laser e aqui a camelo para recortar vinilo. Estas máquinas um bocadinho mais, portanto, oficinais, uma perfuradora e uma máquina de corte, portanto, se calhar equipamentos um pouco estranhos para uma biblioteca municipal, não muito comuns, mas que de facto possibilitam a concepção de vários projetos porque nós queremos que quem vem a cá use o fluido de espaço tenha a liberdade total para conseguir desenvolver os seus projetos, iniciando, idealizando-os, construindo, falhando, voltando a construir, portanto, essa liberdade de trabalho. temos então também mais aqui fotografias mais de pormenor, portanto, a impressora de emulação 3D, onde também ensinamos, certa forma, a tipologia de desenhar as peças em 3D, depois a sua impressão, a nossa pauta de corte, gravação laser, máquina de perfurar e máquina de serrar. Obviamente que, como já foi refluído também pelos nossos colegas, aqui o nosso DOING, o DCS Libre, tem inerente o conceito do STEAM, portanto, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, portanto, o que nós pretendemos foi aliar as várias áreas do saber e com isto complementar todos os outros serviços que a Biblioteca Municipal Pombal já ofereceu aos seus utilizadores, portanto, direcionado para a criatividade e também, portanto, para a sua experimentação, mas também para a inclusão social, uma vez que, quisemos seguir, então, a filosofia do movimento maker, em que refere que a Biblioteca é transformada num espaço onde se trabalha, junto a outros, onde se experimenta, joga e aprende. A Biblioteca transforma-se, portanto, com a comunidade e num espaço de aprendizagem em relação com os outros. Este espaço passa a ser visto como um gerador de conhecimento e que a própria Biblioteca, depois, acaba por difundir. Dentro dos vários projetos, apesar de ser um espaço livre, obviamente, nós temos algumas ferramentas pedagógicas, são aquelas que estão em permanência e que nós disponibilizamos aos nossos utentes, utilizadores da Biblioteca. Portanto, o nosso público vai desde os 5 aos 100 anos de idade, portanto, e que podem vir à Biblioteca e desenvolver um conjunto, por marcação, de várias ferramentas pedagógicas que agora vou passar a representar. entre as várias valências diferenciadas que permitem fazer, criar ou mudar, surgem aquelas formativas que é a questão da robótica. Aqui temos, por exemplo, robôs em linha. É uma ferramenta muito simples, portanto, são os pequenos robôs que, mediante uma programação muito simples, à base de linhas coloridas, os utilizadores conseguem dar-lhe funções e obrigar a seguir percursos, a andar para a frente, mais rápido, portanto, a saltar linhas. Portanto, aqui está inerente um pouco também a programação robótica e a possibilidade de darmos comandos para que estes pequenos robôs possam, então, trabalhar. Estes robôs também são, dá para manejar através de aplicação ao telefone ou de tablet, portanto, dá para conduzi-los através do wireless. Portanto, também possibilita que possamos fazer jogos mais didáticos ao menos do tempo que lhes ensinamos algumas ferramentas. Por exemplo, no ano passado, na altura, quando foi no âmbito de uma consciencialização que fizemos para o trânsito, nós aproveitámos estes robôs em linhas para ensinar, portanto, os sinais de trânsito, os sinais, as possibilidades de ultrapassagem. Portanto, percebeu um bocadinho uma ferramenta pedagógica como estes pequenos robôs também nos permitem devido às suas valências. Outra ferramenta no âmbito da probótica, nós recorremos ao Lego WIDU 2.0. Pronto, aqui, para além da criatividade de lhes permitirmos conceber carros, aviões, gruas e outros elementos que possam construir a partir da sua criatividade, este Lego WIDU 2.0 permite também a programação. É uma programação muito intuitiva, portanto, uma programação visual. Podemos ver aqui, através de um tablet ou no computador, são pequenas caixas coloridas que, na verdade, é a sua programação, onde podemos dar funções para içar uma corda, andar para a frente, andar para trás, emitir um som, ou mesmo, perante um obstáculo, parar e mudar o seu circuito. Portanto, são também ferramentas que nós disponibilizamos de forma também educativa e ao mesmo tempo de programação. também temos como oferta a programação Scratch, portanto, o Makey Makey. Este é um dos desafios que, por norma, quando fazemos, joga logo, até porque suscita muita curiosidade, porque o Makey Makey permite que, através de vários objetos, pode ser fruta, pode ser qualquer coisa física que, ligado por estes conectores, pode ser um piano, pode ser um joystick. Portanto, aqui, nesta altura, nós fizemos o jogo do Hocamol, portanto, onde, através de qualquer utensílio, material que tivessem trazido, podiam fazer o seu joystick para depois brincar o Hocamol. Portanto, cá está, a criatividade, juntamente com a imaginação e também com a programação, passa-se tardes muito animadas em família, que isto é no âmbito da nossa Academia Maker, portanto, que assim podem participar e ao mesmo tempo aprendendo. Ainda dentro das ferramentas pedagógicas, temos também os circuitos eletrónicos. Aqui, dou destaque para a máquina de reviscos, portanto, digamos que é uma máquina que é uma genhoca motorizada que permite, através da sua estrutura, que é através do material reciclado, portanto, caixas de fruta ou então plásticos da sopa, utensílios da sopa, molas, canetas coloridas e depois com o motor e em cima de uma pequena hélice feita com um pau de gelado, por exemplo, permite que, através da física, este mecanismo se movimente e como está suportado sob canetas coloridas, vá fazendo traços coloridos e criando um desenho. Portanto, é também uma forma muito interessante de se aprender um pouco de física e ao mesmo tempo também a questão da motorização portanto do material, porque conforme se localiza o motor e a hélice, também a sua dimensão, a forma como a máquina de reviscos vai responder difere, portanto, os desenhos alteram e até dá um ambiente muito interessante, às vezes de competição, a ver quem faz o desenho mais bonito ou a máquina que mais circula. Nelson, eu vou pedir desculpa mas vamos ter que abreviar um pouco. Ah, sim, sim. Pronto, temos também aqui a soladura, muito bem, outra funcionalidade, também a eletrónica, eu posso referir que para isto tivemos de ter uma equipa dentro daqui, da equipa da biblioteca, tivemos de selecionar um conjunto de elementos que pudessem, de colaboradores, pudessem ter formação porque tinham de nós, isto para nós foi uma novidade, obviamente de início, depois podemos ver quando fizerem essas questões, se alguém questionar, foi, estávamos um pouco na expectativa de como é que conseguimos reagir a estes novos conhecimentos, esta é a nova maquinaria, que era nova para a biblioteca municipal Pombal, mas de facto, através de várias formações, até porque a minha equipa também vai tentando procurar corresponder às necessidades e aos apelos da nossa comunidade, foi-se ambientando e foi começando a desenvolver os projetos. Depois, por fim, a nível da impressão 3D também, que tem sido um ex-libris, portanto, nós conseguimos desenvolver várias peças, aqui temos, quando foi uma semana do Harry Potter, quando fizemos peças do Harry Potter, mecanismos também aqui que foram desenvolvidos, mas, agora quero entrar noutra questão que, portanto, aqui nós também promovemos a partilha de conhecimentos, o envolvimento da comunidade, mas agora recentemente, se esta pandemia nos fez confinar, também foi um momento de nós nos reunirmos e inventarmos. E, de facto, o nosso Dóenga teve um papel importante, que era um, ainda que a biblioteca tenha encerrado, o município de Pomó tenha feito o seu gabinete de crise ou não incluía a biblioteca, nós achámos que a biblioteca também devia fazer parte desse gabinete de crise. Então, começámos a produzir viseiras. Portanto, as nossas impressoras começaram a produzir viseiras, viseiras essas que até hoje já fizemos 5 mil, que podemos, portanto, entregar a toda a comunidade, e PSS, centro de saúde e hospital, portanto, e também agora aos vários espaços comerciais da cidade. Portanto, digamos que a biblioteca de um momento para o outro passou a ser crucial para o nosso concelho a nível da produção de viseiras, ao ponto que até o senhor presidente de Câmara quis destacar o papel da biblioteca e preocupou-se em vir fazer alguns filmes a falar sobre o nosso papel. Só para terem uma ideia, nós a 30 de março já tínhamos conseguido apoiar 1.200 pessoas com viseiras. Portanto, também a comunicação social teve o cuidado de começar a demonstrar este papel que a biblioteca acabou por assumir, portanto, de apoio à comunidade no combate ao Covid-19 e também aqui surgiu um novo desafio. Foi que, se de início nós não conhecíamos muitos makers em Pombal, foi através deste envolvimento da biblioteca na produção de viseiras que começamos a criar em Pombal uma comunidade maker. Portanto, 15 jovens e menos jovens se associaram a este movimento vieram ter connosco e começaram também a trabalhar connosco. Aqui abriu-se uma nova janela, portanto, nós sabemos que o Dó em Pombal nunca mais será o mesmo, portanto, nós quando podemos voltar a ter atividade no nosso Dó em Presencial obviamente teremos um conjunto de novos utilizadores que poderão fazer novos projetos e ainda desenvolvem mais aquilo que são as nossas pretensões. A própria Presidenta de Associação de Botecas Públicas teve o cuidado de enaltecer o nosso trabalho, também a Naples Sisters Libraries também de facto a enaltecer este trabalho e depois isso teve também as suas consequências que eu quero mostrar a seguir que foi que reconhecendo o papel que a nossa boteca teve no seu Dó em que também o interno Archer de Pombal se quis associar e na altura definiu a questionar como é que poderia ajudar nós sempre tínhamos filamento tínhamos o know-how tínhamos também tudo o que era necessário para produzir mas faltava muito uma coisa importante que era máquinas nós só estávamos a produzir 5 viseiras por dia e o interno Archer de Pombal oferecemos 3 impressoras 3D portanto atualmente nós estamos a conseguir produzir cerca de 44 viseiras por dia portanto o que já é uma grande produção e tem conseguido corresponder a muitos dos anseios da nossa comunidade portanto cá está também a participação da comunidade depois no desenvolvimento do nosso espaço maker depois com a reabertura a 18 de maio tivemos que repensar também toda a sinalética a forma como os nossos leitores poderiam voltar a vir à biblioteca e saber por onde é que podiam ir e neste sentido também o equipamento que nós tínhamos no DOING possibilitou que nós conseguíssemos articular isso de uma forma bem definida portanto conseguimos também foi a equipa do DOING que fez portanto todo este trabalho que vão aqui a ver portanto nas nossas spotters recortámos o vinilo e fizemos toda a sinalética que neste momento estamos a produzir para as escolas que vão abrir agora o pré-escolar e estamos a produzir sinalética para implementar nas várias escolas do nosso concelho e depois em cima em suma só para terminar peço desculpa se me alonguei isso falei um pouco rápido demais é o entusiasmo mas a criação de um makerspace numa biblioteca municipal contribui de facto também para a implementação dos diferentes objetivos da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas que eu vou passar a referenciar portanto o objetivo 4 assegurar a educação inclusiva equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos o objetivo 5 alcançar a igualdade de género o objetivo 9 fomentar a inovação o objetivo 10 reduzir as desigualdades o objetivo 11 tornar as cidades e comunidades sustentáveis o objetivo 12 assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis e também o objetivo 17 fortalecer as parcerias para alcançar os objetivos e com isto termino então a minha apresentação portanto qualquer questão que queiram fazer estenham à vontade obrigado Muito bem Nelson obrigada aqui é um excelente exemplo da integração destes espaços na comunidade do seu impacto gostamos todos bastante de ouvir e obrigada mais uma vez vou já passar a palavra à nossa próxima oradora que é a Lisete Cipriano ela é chefe de divisão também numa biblioteca pública desta vez da Câmara Municipal de Ilhavo e vai falar do makerspace da biblioteca Juntos Fazemos Lisete Olá boa tarde Olá a todos começar por dar-vos parabéns ao Nelson e à biblioteca de Pombal que tiveram o privilégio de vir espreitar a nossa biblioteca e inspirar-se na biblioteca de Ilhavo correto foi uma visita frutífera ficamos muito felizes em Ilhavo é verdade é verdade temos inspirado o vosso doing e e o nosso makerspace Juntos Fazemos cá continua de de vento em poupa a alargar aqui com uma com uma série de valências num equipamento ao lado que temos que é o estaleiro embora na biblioteca se mantenha exatamente o espaço como vocês conheceram por isso uma das perguntas que faziam no inquérito era ou das respostas que davam é há bibliotecas que não têm espaço a biblioteca municipal de Ilhavo responde a esse problema dizendo que espaço nós temos sempre desde que queiramos a verdade é que tínhamos um espaço aqui super pequenino que era um espaço de apoio ao mobiliário da infanta ou juvenil e de repente este espaço cresceu imenso alojando aqui um makerspace com uma série de funcionalidades e potencialidades e que serve toda a comunidade de Ilhavo e alguns utilizadores de fora de Ilhavo que é o makerspace aqui perto e agora claro com mais esta valência do estaleiro em que a Câmara Municipal está a investir com um espaço com três pisos com uma série de ferramentas e que efetivamente vai alargar muito o saber fazer o poder fazer e a criatividade já agora só para distinguir o estaleiro está a ser dinamizado pela equipa da educação e aqui o makerspace juntos fazemos está a ser dinamizado pela equipa da biblioteca municipal e dizendo isto o que que acontece nosso espaço é um espaço gerador de conhecimento de acesso gratuito com valências diferenciadas tal qual como o Pombal e tenho muita pena de não ter assistido às anteriores comunicações mas tivemos uma falha de luz aqui em Ilhavo e fez-nos perder essa informação mas é um espaço de aprendizagem de formação não formal e que nos e que acolhe imensa gente como é que nasceu nasceu a partir de um projeto da participação da biblioteca municipal num programa do Ineli Iberoamérica em 2017 e efetivamente é o primeiro makerspace a ser instalado numa biblioteca pública em Portugal somos pequeninos mas grandes nesse nesse grande feito que é conseguir ter estimulado o nosso executivo e a nossa e a nossa e o nosso presidente para nos permitir fazer aqui o espaço que hoje está à vista todos estamos a ver fotografias da inauguração que decorreu no dia 17 de novembro de 2017 tivemos presente a DGLab tivemos presente a Universidade de Aveiro a fábrica da ciência viva e uma série de de entidades nomeadamente os nossos parceiros que são que foram fundamentais na criação do makerspace que foi a fábrica da ciência viva e a Be Very Creative a fábrica da ciência viva pronto fez-nos aqui um ano de de muita de formação assim como a fábrica da ciência viva por isso estiveram no primeiro ano a dar-nos formação a toda a equipa e o primeiro ano foi dedicado ao ao papel fizemos estou estou aqui só um pouquinho atrasada relativamente à à comunicação por isso tivemos dedicámos o primeiro ano ainda estamos a ver fotografias de algumas visitas que nós o que é que nós fazemos já agora só para perceberem também um pouco a dinâmica do público que acede aos nossos espaços nós fazemos acede ao nosso espaço público em geral desde mais dos mais pequeninos aos mais crescidos e temos visitas que se nos são solicitadas por outras bibliotecas por outras comunidades intermunicipais por utilizadores a título individual como estas fotografias em que do trabalho ao longo de várias meses este nosso utente criou um robô e aqui temos um workshop tivemos um workshop aqui também com alguns exemplos ilustrativos nestas duas imagens e depois além dos workshops para público em geral em que servimos público infantil famílias e escolas fazemos também workshops para público sénior para o público em geral habitualmente contratamos formadores especializados é importante que a formação seja efetivamente certificada e que tenha formadores especializados com não ao científico e outros workshops são feitos e dinamizados pela própria equipa que foi recebendo informação e que continua a fazer formação para chegar para ter conhecimentos para poder divulgar todas as ferramentas e criar os nossos espaços como eu dizia há pouco a biblioteca criou uma programação própria para o makerspace é uma publicação é uma programação anual em 2018 decidimos escolhemos o papel com foi a fábrica da ciência viva que desenvolveu todos os workshops e o tema foi o papel em 2000 e a ciência claro em 2019 decidimos fazer aqui sim com mais papel peço desculpa em 2018 foi a ciência o tema foi a ciência em 2019 papel e em 2020 costura e artes artesanato e virados mais para para a arte mais criativa mais artística entretanto perdi-me aqui com com as minhas ao nível das das valências que nós temos temos a impressora 3D é como dizia há pouco o Nelson e como dizia no início a Jenny uma ferramenta atrativa felizmente agora já temos mais uma impressora 3D aqui ao lado e sempre que precisamos de fazer um projeto mais alargado a Big Very Creative ajuda-nos cedendo algumas máquinas para o efeito por isso há alturas em que nós temos 3, 4, 5 máquinas a fazer também tivemos neste período do Covid neste momento a máquina a nossa máquina da biblioteca não está aqui porque estivemos efetivamente a fazer também viseiras a contribuir para diminuir esses gastos e a demora na entrega determinado material por isso estivemos a fazer isso e ainda estamos a fazer por isso a valência da impressão 3D é fantástica os osobots pequenos robôs que vão seguindo as cores o Nelson explicou isso também muito bem não vale a pena estarmos aqui a perder tempo a costura que é uma das valências que nós apostamos até porque sentimos que as pessoas agora pouco a pouco vão dando mais valor a estas coisas e inclusivamente o que acontece há pessoas aqui que não sabem usar a máquina de costura e estão neste momento a pedir ensinamento aos nossos formadores para darem essa formação a título particular obviamente e depois para além disso e reparem estas imagens são elucidativas disso temos workshops para grupos com gente mais crescida gente família como vemos aqui estas mesas estão compostas de crianças e adultos são as famílias e entretanto já passou o slide do número total de utilizadores que nós tivemos ao longo do ano destes dois anos mas tivemos 577 utilizações do espaço makerspace e tivemos 488 inscrições nos workshops por isso é um vale a pena é um espaço que comprovadamente é um espaço atrativo para a comunidade e a comunidade no geral desde os mais pequenos aos mais crescidos e estamos aqui para continuar a aprender a inovar e a dar estas oportunidades a todos os que nos continuarem a procurar e estou disposta a alguma questão que queiram fazer muito obrigada por esta apresentação foi um bocadinho rápido eu sei que estamos todos pressionados pelo tempo peço desculpa por isso e nós pedimos desculpa por esta bolha de luz que entretanto já veio pronto salvamos a tarde mas é ótimo termos assim exemplos pelo país fora principalmente perceber que há esta integração com a comunidade e que há esta adesão tão forte vou passar já a palavra a Daniela Castro a Daniela trabalha nos serviços de documentação da Universidade do Minho e vai nos falar sobre os espaços multimédia e impressão 3D das bibliotecas Universidade do Minho vamos lá Daniela obrigada olá então muito boa tarde a todos não sei se já estão a ver a minha apresentação perfeitamente ok então gostaria de cumprimentar também todos os presentes oradores participantes e dar os parabéns à organização como referido o meu nome é Daniela Castro e venho apresentar aqui uma brevemente a realidade e a experiência levada a cabo nos serviços de documentação da Universidade do Minho essencialmente ao nível da oferta de serviços multimédia não propriamente makerspace mas alguns serviços multimédia que decidimos instalar na biblioteca localizada no campus de Azurá e na cidade de Guimarães como é que surgiu esta ideia ora esta ideia ou esta oportunidade surgiu quando em 2014 surgiu a possibilidade de mudar de instalações um projeto que já existia no papel era um edifício projetado há já alguns anos que ainda não tinha saído do papel não tinha sido pensado para ser uma biblioteca mas poderia ser adaptado à biblioteca a margem para alterações ao projeto inicial era reduzida mas ainda assim constituía uma mudança que traria uma melhoria significativa aos serviços de biblioteca prestados naquele campus de modo que decidimos avançar para este novo novo projeto novo edifício e a biblioteca abriu depois em setembro de 2016 não havia de facto muita margem para alteração a prioridade era aumentar o número de lugares e diversificarmos o número de o tipo de espaços de estudo aos nossos utilizadores nomeadamente gabinetes de estudo em grupo com LCD equipados com LCD para facilitar o trabalho colaborativo mas surgiu também a oportunidade de ponderarmos novos serviços e desde logo pensamos na possibilidade de disponibilizar serviços de apoio à produção multimédia inspirados também nestas experiências dos makerspaces que já existiam noutras bibliotecas e uma tendência que íamos acompanhando quisemos desta forma facilitar também aos nossos estudantes o acesso a espaços equipamentos e algumas aplicações que o ajudassem neste domínio e desta forma também contribuirmos para fomentar novas literacias a este nível devo referir que esta biblioteca serve uma população predominantemente afiliada à escola de engenharia à escola de arquitetura da Universidade do Ninho e portanto comunidades muito habituadas e muito ligadas à tecnologia à arte ao desenho e ao desenho por outro lado como íamos abrir uma biblioteca nova embora com um projeto antigo e com alguns condicionalismos queríamos conferir também este aspecto de modernidade e de inovação que estes novos serviços também trazem às bibliotecas e de facto em todas as visitas que fazemos à biblioteca embora este espaço seja de reduzida dimensão e relativamente simples suscita sempre um enorme entusiasmo e uma grande atração por parte de quem nos visita desde logo a primeira ideia foi a disponibilização claro da impressão da impressão 3D portanto é um dos serviços dos serviços que é mais procurado na nossa na nossa biblioteca portanto fizemos peço desculpa por estar aqui a mostrar algumas marcas mas tem meramente a finalidade de descrever e informar sobre o serviço que disponibilizamos e portanto fizemos uma análise fizemos nós uma análise de algumas marcas disponíveis no mercado preços fornecedores mais próximos das nossas instalações também foi aspecto que valorizamos e optamos por comprar uma máquina com apenas uma extrusora e em finais de 2018 acabamos por adquirir uma segunda máquina neste caso já com dois extrusores portanto permite a impressão com duas cores e com outro tipo de materiais e isto porquê? porque no nosso caso como tínhamos normalmente alturas em que havia uma maior procura por impressões de 3D que podem levar várias horas até que a peça saia portanto temos peças que demoram 50, 70 ou mais horas de impressão e nem sempre conseguíamos dar uma resposta em tempo útil aos nossos estudantes e portanto optamos por adquirir um segundo equipamento por um lado para resolver este problema de picos de procura e por outro lado um equipamento que também acrescentasse algum valor neste caso pelo facto de permitir impressão com duas cores e outros materiais para além da impressora 3D decidimos também disponibilizar um scanner 3D portanto aqui também para incentivar aqui o processo inverso não é de digitalização de uma peça tridimensional para registro em formato digital para análise remodelação digital optamos por um equipamento que nos pareceu conferir alguma versatilidade na medida que é um scanner de mão mais portátil nessa medida mas também pode ser utilizado com um tripé e para efeito compramos uma base rotativa para facilitar a digitalização da peça Outro serviço que quisemos desde logo também oferecer foi um pequeno estúdio multimédio tínhamos lá um cantinho na biblioteca que poderia ser aproveitado para este efeito e então fizemos um pequeno estúdio para fazer fotografia ou vídeo equipado com telas de várias cores nomeadamente a tela verde e a tela azul que facilita a utilização da técnica de chroma key basicamente é a substituição do fundo por um fundo que queiramos lá colocar por razões essencialmente económicas no nosso caso optamos por equipar o estúdio apenas com câmera de vídeo portanto temos uma câmera de vídeo semiprofissional mas não disponibilizamos máquina fotográfica isto considerando que seria relativamente fácil aos alunos trazerem as suas próprias máquinas fotográficas e assim tem acontecido temos inclusive o curso de design de moda que utiliza muito o estúdio para fazer as suas sessões fotográficas e trazem as suas máquinas e tem funcionado sem grande sem problema esse nível de modo que optamos por equipar antes com uma câmera de filmar profissional para além para além para além para além dos serviços e para complementar os serviços que atrás referi entendemos que seria importante também disponibilizar um espaço onde os alunos pudessem fazer edição digital seja dos vídeos fotografias modulação 3D enfim e portanto adquirimos um computador com as necessárias características para permitir correr este tipo de software com um monitor também mais maior de maior dimensão uma faca gráfica capaz e para além de podermos disponibilizar algum software livre portanto neste PC optamos também por adquirir uma licença da Adobe Creative Cloud para as instituições de ensino superior de modo a permitir portanto aos alunos terem acesso também a ferramentas profissionais da Adobe como o Premiere o Photoshop o Illustrator e o Design para terminar acrescento também com algumas notas sobre o funcionamento destes serviços portanto no nosso caso estes serviços dirigem-se apenas aos utilizadores das bibliotecas do Ninho portanto não estão abertos à comunidade em geral e destinam-se à realização de trabalhos de caráter académico e científico portanto nós declaramos isto na página distributiva do nosso serviço de forma a delimitar um pouco o propósito da criação e do investimento deste serviço na nossa biblioteca estes serviços também não ao contrário das experiências atrás referidas portanto não são de livre acesso ou na maior parte dos casos portanto o serviço de estúdio o scanner precisam portanto é necessário fazer uma reserva prévia portanto faz-se uma reserva online do espaço para garantir que o equipamento está disponível no horário que se pretende utilizar o estúdio pressupõe alguma preparação da sala se vai precisar da câmara de vídeo ou se não vai portanto retira-se a câmara ou não consoante esta seja necessária ou não e portanto apenas está disponível em livre acesso o computador de edição digital que apenas implica reserva e nada mais em termos de custos os serviços são gratuitos exceto a impressão 3D que cobramos um valor simbólico quase definido com base no peso do filamento de PLA que é utilizado neste gráfico que apresento aqui dá para ter uma noção de quais os serviços preferidos e mais utilizados que é sem dúvida a impressão 3D seguido do estúdio e por último a edição digital em termos de trabalho futuro há muito a fazer fazer no nosso caso certamente e desde logo apostar na divulgação um dos aspectos importantes ou vá lá que no nosso caso não conseguimos não conseguimos cumprir como seria talvez desejável tem a ver com a exposição deste serviço este serviço está disponível no último piso da biblioteca está um pouco escondido e portanto é pouco visto e portanto não ajuda muito a sua divulgação de modo que é algo que temos que apostar nesta divulgação do serviço portanto quem estiver a pensar em montar um serviço desse género o local onde vai implantar certamente será também importante apostar também na formação desenvolver alguns workshops é algo que gostaríamos também de começar a fomentar conhecer melhor as necessidades e as preferências dos nossos utilizadores isto é algo que também é algo que implicará algum trabalho da nossa parte queremos também ir um pouco de encontro às necessidades dos nossos utilizadores e para isso temos que os conhecer e também falar com eles e inquirir-los de alguma forma eventualmente alargar este serviço ao Campos do Altar neste momento apenas está instalado no Campos da Zora mas queríamos também alargar ao Campos do Altar que está localizado em Braga melhorar e ponderar novos serviços portanto por um lado temos sempre no nosso plano de atividades melhorar as condições dos serviços existentes e ponderar novos serviços e há várias coisas que vamos fazendo melhorar a acústica do estúdio iluminação algum mobiliário de apoio que faz pode fazer toda a diferença para tornar o espaço também mais confortável mais apelativo desde por exemplo mesas específicas que nem é coisas até baratas mas mesas específicas para fazer fotografia de produto e nós temos cursos que já nos requisitaram no fundo esse tipo de melhorias portanto é algo que nós temos sempre que estar atentos e por outro lado também a capacitação de colaboradores é importante que os nossos colaboradores se sintam à vontade com estes equipamentos não tenham medo de trabalhar com eles esse também é um aspecto que queremos apostar por exemplo recentemente precisávamos de uns suportes para livros ou para pôr qualquer coisa em destaque nas mesas etc e vamos todos bem vamos lá fazer aqui uns suportes para os livros e depois acabamos por envolver a equipa também em construir estes objetos para utilização na biblioteca e fizemos também aqui este bonequinho para divulgação do serviço de impressão 3D mas portanto este envolvimento da equipa também é importante até para desmistificar aqui esta dificuldade de lidar com estas marcas Daniela temos que terminar ponderamos também disponibilização de novos equipamentos no nosso caso posso já revelar que estávamos a pensar disponibilizar a mesa digitalizadora pronto no nosso caso dá a fazer sentido outras possibilidades nomeadamente avançarmos para outro tipo de equipamentos como máquinas de corte gravação laser etc isso já implica uma reestruturação uma ampliação de serviço em termos de espaço e outras condições e algo que temos que repensar assim como uma modalidade de oferta de serviço se é existido se é auto-serviço contamos com a colaboração dos estudantes portanto é toda uma equação que terá de ser posta em cima da mesa mas obviamente estamos atentos a ela e pronto e termino então aqui a apresentação ficando disponível para o caso de alguma questão Muito obrigada foi um gosto ouvir a vossa experiência claro que todas estas experiências são diferentes não é verdade cada uma está adaptada naturalmente ao seu contexto e como dizia aqui alguém que estava no chat este caso concreto não se ficou pela pelo conceito de faldoado associado apenas à impressão de 3D mas vai para além disso procurando dar suporte às artes performativas que são lecionadas na vossa faculdade nessa faculdade aí mais perto em Guimarães então muito rapidamente estamos muito muito para além da hora que nós queríamos mas ainda temos a oportunidade de colocar alguma pergunta ou outra eu tenho aqui uma pergunta eu creio que foi respondida durante as apresentações que era que tipo de utilizadores procuram vos procuram para usar as impressoras 3D e se cobram por este serviço não sei se algum dos participantes quer dizer eu creio que nos casos em que cobram em geral ou são os utilizadores das universidades que são alunos de lá outras estão abertas à população em geral mas em princípio não se cobra o caso em que cobravam tinha a ver com o material utilizado se percebe bem nós cobramos não é caro mas cobramos porque há material temos que comprar o filamento e depois também há o desgaste da própria impressora 3D mas não é uma coisa cara não fica ok obrigada no nosso caso também no nosso caso também nós cobramos apenas pelo filamento com base no peso do filamento que é utilizado lá está justamente também para contribuir para a sustentabilidade do serviço e para a manutenção da máquina etc mas é um valor simbólico quase temos aqui uma outra questão peço desculpa peço desculpa temos aqui uma outra questão como foi feita a seleção das máquinas a disponibilizar no espaço fizeram algum inquérito prévio? posso posso dizer primeiro pronto nós como foi a primeira máquina que nós comprámos foi uma uma vida first plus portanto foi no sentido da parceria que fizemos com a fábrica Ciência Viva de Aveiro portanto foi uma indicação deles porque é uma máquina muito intuitiva plug and play portanto é muito fácil de funcionar basta só ligar USB ao computador e fica logo operacional e como de início o nosso projeto era embrionário ainda queríamos perceber um bocadinho o contexto e habituarmos também esses novos equipamentos optámos por uma máquina mais simples de rápida instalação agora que criámos a tal comunidade do Maker Pombalense foi numa sondagem que fizemos digamos questionámos vários makers aqui a nível local qual seria a melhor indicação e optámos por Ender 5 porque é uma máquina também bastante barata face também às características e quantidade de impressão portanto agora mas não vem estar outras mais caras mas optámos também por uma máquina que conseguisse ter uma maior impressão e fosse mais fácil também de funcionar Muito bem obrigada Nelson No caso de Ilham já agora no caso de Ilham tendo aqui Be Very Creative não faria sentido nós íamos buscar outro parceiro obviamente e todas as valências que a Bi nos foi mostrando e tanto a conhecer para nós foram um ponto fundamental para aderirmos às máquinas da Bi o filamento que nós usamos também é o filamento ai agora esqueci é exatamente porque por uma questão ambiental e porque é mais resistente e não sei se respondemos à pergunta se eu respondi à pergunta entretanto Claro eu quero dizer-vos quero transmitir-vos que há muitas opiniões aqui que são apenas a confirmação de que vocês estão no bom caminho ou seja houve uma muito boa receptividade das vossas apresentações estão a enviar-vos muitos elogios e a agradecer bastante a vossa partilha é muito importante termos aqui esta oportunidade sairmos todos muito inspirados eu acho que faço das palavras da audiência as minhas palavras também quero agradecer a todos os participantes e vou passar desde já a palavra ao Pedro mas antes disso quero agradecer aos oradores em particular estes excelentes trabalhos e o esforço que tiveram em concentrar-se nos timings que eu sei que estavam um bocadinho apertados mas dentro das circunstâncias acho que fizemos aqui todos um bom trabalho e parabéns mais uma vez obrigada estamos disponíveis para visitas é só telefonar e marcar apesar de agora estarmos neste período de confinamento desde que seja com um número reduzido de pessoas nós estamos dispostas ainda há pouco tempo esteve cá a Cábado em região intermunicipal e foi super interessante além de que conseguimos reativar uma série de relações com colegas com quem habitualmente não temos contatos e isso acho que é muito importante Eu destacava aqui uma ideia que é transversal que as bibliotecas continuam independentemente dos serviços prestados e este é um caso desse tipo de objetivo continuam a prestar apoio à aprendizagem de uma maneira transversal desta vez apoiando os seus utilizadores no caso dos alunos nas bibliotecas universitárias mas sempre com este intuito da descoberta da criação da experimentação da experimentação então isso é muito gratificante saber que há colegas que já vão dois passos ou três à nossa frente e podermos inspirar-nos e também pensar porque não aplicar nas nossas bibliotecas agora temos aqui um mente mais um é a última questão eu queria que vocês fossem novamente colocassem o código e votassem em relação ao impacto como classificam o impacto das oportunidades ou benefícios proporcionados por estes serviços é a nossa última questão temos aqui já algumas respostas eu sei que a hora é tardia e vou passar a palavra aqui ao nosso coordenador do grupo das bibliotecas do ensino superior da BAT Pedro Príncipe vou-te passar o microfone ok? Está bem sim vamos então encerrar estamos aqui a um minuto a seis é hora é tempo de encerrar vão também partilhando esta pergunta serviria um pouco para ficar aqui na nossa cabeça em jeito de conclusão desta sessão os compromissos dos GTBs relativamente a este workshop é como para todos os outros eventos procurar disponibilizar um relatório desta sessão nós vamos fazer um relatório desta sessão onde vamos destacar todos os conteúdos que aqui passámos e também ter algumas conclusões nós gostamos sempre de fazer isto para todo o tipo de eventos publicamos sempre estes relatórios na comunidade numa coleção que temos no repositório Zenodo que também poderemos partilhar aqui o link onde também estão as recomendações que já falámos agora mas o nosso compromisso é então publicar estes recursos eu acho que foi muito importante esta sessão acho que as linhas de ação que a Gene que a colega norte-americana apresentou são muito boas são extraordinárias porque nós vimos desde os custos até à forma como se gera como se gera isto com participação dos estudantes até às valências e ao não problema das coisas estarem todas com um ar bastante desorganizado mas bastante prático e utilizado portanto acho que foi importante e vamos de certeza tirar conclusões e o facto de estarmos a destacar exemplos dar ideias a quem está a começar a pensar ou planear dar ideias a quem já tem que quer reforçar outro tipo de serviços e também porque as coisas são mesmo assim fazer inveja a outros porque estes já têm e os outros também gostavam de ter e portanto vamos de certeza abrir aqui novas perspetivas e o facto de nós fazermos este webinar desta sessão este workshop online numa perspetiva de reforçar o que temos nas recomendações é também com o intuito de mobilizar mais gente porque quando são poucos o impacto é só ali no local quando somos mais o impacto é maior e posicionar as bibliotecas como parceiros como atores deste tipo de serviços é também muito importante não só as bibliotecas de ensino superior associadas a questões de ensino superior e ciência mas também outras como as públicas nós temos aqui este exemplo ou parcerias entre públicas e de ensino superior é fundamental portanto foram estas portas que nós quisemos aqui abrir ou reforçar e o compromisso do grupo de trabalho é proporcionar as conclusões e proporcionar continuar este debate futuramente em outros eventos que façamos será interessante no nosso programa de mobilidade no programa de mobilidade que nós temos integrarmos programas que incluam estas experiências que nós apresentamos aqui como sabem nós temos sempre oferecemos sempre cerca de 20 22 programas todos os anos este ano o programa está mais ou menos suspenso alguns vão se adaptar a um modelo à distância que não é a mesma coisa mas o programa de mobilidade é o nosso que nós dinamizamos como grupo de trabalho são experiências onde os profissionais visitam outras bibliotecas e tomam como sua a outra biblioteca durante dois dias três dias ou um dia e meio e portanto seria interessante surgirem estes programas também aqui para partilharmos experiências e portanto fica este desafio e pronto destacamos as recomendações que temos que temos disponíveis acho que também estamos aqui a Susana está aqui a partilhar o link novamente das recomendações leiam as recomendações difundam-nas depois também quando nós publicarmos o relatório deste evento faremos também um e-mail com informação para todos os que tiveram aqui participantes mas no entanto gostaria de destacar que desde o início antes da organização deste evento de começarmos este workshop já tínhamos as apresentações disponíveis portanto vão lá façam download vejam as apresentações que será interessante ficam os contactos destas pessoas todas é para isto que estes eventos servem ficam os contactos destas pessoas todas não só do grupo de trabalho mas como cada um dos oradores e continuaremos em contacto vamos só dar aqui uma espreitadela aqui às oportunidades para terminarmos e para concluirmos este workshop desejar a todos um resto de bom dia e ver-nos em outras oportunidades vamos divulgar calendário do webinar portanto estejam atentos temos já um webinar que se alguém me puder ajudar previsto para dia para junho no dia 16 julgo eu Pedro eu só queria lembrar que a Jenny ainda está online ok 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 Jenny Suzanne was just informing me that you still so you are online so thank you very much for thank you very much to for joining even after your session I hope that at least you understood some of the images some of the slides based on the images Google Translate helped too so I was able to follow along it was wonderful actually thank you thank you very much Jenny so we are just doing the final remarks Jenny portanto muito obrigado a todos e fica aqui este slide respondam aí nos próximos minutos também para engrossar aqui um pouco seria bom conseguirmos aqui ter próximos das 100 respostas pronto e claramente há aqui uma ideia de que nós aqui estamos a melhorar o envolvimento com a comunidade académica está aqui no top e também a mostrar que somos inovadores a oferecer novos serviços e a desenvolver novas competências portanto é isto que este espaço pode possibilitar e e vamos vamos correr riscos Ana Alves Pereira dizia precisamente para não ficarmos de fora a Jenny também dizia uma coisa muito importante que é que nós não devemos ter receio e este é um dos receios que as bibliotecas têm perpetual beta portanto nós não termos receio de arriscarmos fazer as coisas que não são perfeitas e darmos uma forma beta porque isso é uma forma também de nós estarmos mais próximos da comunidade pronto desejo um resto bom dia e estejam atentos às nossas informações e às nossas próximas atividades um abraço a todas e todos e tivemos colegas também do Brasil agradeço também a participação e a todos os colegas do GTBs que tiveram na organização claro já sabem muito obrigado estamos juntos nestas atividades obrigado às moderadoras obrigada obrigada nós boa tarde até à próxima estamos aqui deste lado convosco aí desse lado também obrigada pela oportunidade também obrigada obrigada aos oradores boa tarde a todos adeus boa tarde boa tarde obrigado Nelson também obrigado Nelson obrigada